Bom dia a todos e a todas, bem-vindos aqui à audiência pública da Comissão de Orçamento da LERJ. Estamos também aqui, nossa audiência também vai estar sendo acompanhada ao vivo pela TV LERJ, pela televisão aqui da casa. Agradecer muito a disponibilidade do secretário Bernardo Appen. Nós estamos chegando aí na hora do gol, não é, secretário? Na hora de bater o pênalti. Tudo indica, o presidente Arthur Lira esteve aqui ontem, tudo indica que vá para a votação semana que vem, então acho que não tem momento mais oportuno para que todos possam estar atualizados dos debates que, do afunilamento dessas questões. Eu queria chamar aqui para compor a mesa o subsecretário Thompson, o secretário de fazenda estava previsto para estar aqui, foi chamado pelo governador, muito em função desses ajustes finais, subsecretário-geral Thompson, registrar aqui a presença e convidar também para a mesa aqui, ela não queria, mas eu vou convidar, porque eu acho importante aqui, apesar de ela, ninguém aqui tem uma delegação formal, mas a nossa secretária de fazenda aqui da capital, para compor a mesa aqui com a gente, tendo aqui a voz aqui dos municípios. Agradecer a todos aqui a assessoria da comissão, especialmente na pessoa do Mauro Osório, que foi fundamental para que a gente pudesse ter essa oportunidade. A ideia, secretário, era que a Boa Excelência pudesse fazer uma apresentação do momento que a gente está vivendo, os pontos que já estão consolidados e os pontos que estão ainda, que o senhor sente que ainda estão abertos aí a debate, discussão, obviamente, a gente está no parlamento, eu estou aqui já no meu sétimo mandato consecutivo, então eu sei o que é o parlamento. Então, a gente vai ter emoções fortes aí, porque é um tema que, apesar de estar maduro, nós já participamos aqui de votações na casa, em função, vai acontecer a votação da reforma no dia seguinte, não acontecia, mas dessa vez eu vejo que, desde que eu estou na vida pública, eu nunca vi um momento tão propício para que essa necessidade do país possa acontecer. E, obviamente, é um tema que, que, apesar de não ter o objetivo de mudar a carga tributária, ela tem um balanço interno entre setores que, obviamente, geram fricção, geram atrito. Então, sem mais delongas, agradecendo a presença de todos e queria também o máximo de tempo que a gente pudesse, as pessoas pudessem perguntar, se manifestar. Aqui tem, aqui tem representantes do setor empresarial, estou vendo aqui, importantes lideranças empresariais, municípios, enfim. Então, é a oportunidade que a gente aqui poder ser o mais sintético para que possa, hoje, prevalecer o debate com perguntas e ter essa oportunidade única e agradecer mais uma vez, muito obrigado. O secretário é o principal mentor intelectual desse debate, já de algum tempo, a gente acompanha esse processo. Também sou o editor fiscal aqui do Estado. Então, muito feliz com a presença do secretário Bernardo Arp e já passo a palavra para ele. Bom dia a todos. Queria agradecer ao deputado André Corrêa, o convite, participar desse debate. Em nome dele, cumprimentar todos os demais deputados aqui presentes. Cumprimentar a secretária Andréa, cumprimentar o subsecretário Thompson, em nome dele, todos, deles, todos os demais... Secretário, chegou o deputado Arthur Monteiro aqui, que é o presidente da Comissão de Tributação também, auditor da Receita Federal. Cumprimentar o deputado Arthur Monteiro também. Então, temos aqui um auditor estadual e um federal. Então, está qualificadíssimo aqui o debate. Eu vou rapidamente falar o que é, muito resumidamente, falar o que está sendo discutido hoje. Qual é o desenho básico da proposta que está em discussão no Congresso. Na verdade, o que se propõe na PEC, pelo relatório apresentado semana passada, pelo deputado Agnaldo Ribeiro, a PEC 45, o que se propõe é a substituição de cinco tributos atuais, federais e estaduais municipais, então, PIS, COFINS e PI, que são federais, o ICMS estadual e ISS municipal, por um modelo que nós chamamos de um IVA dual. Dois IVAs. Um IVA que seria federal, que seria a contribuição sobre bens e serviços, que substituiria o PIS, COFINS. Um IVA que seria subnacional, 12 estados e municípios, gerido conjuntamente pelos estados e municípios, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. E, além disso, um Imposto Seletivo de natureza extrafiscal, que incidiria sobre produtos nocivos à saúde e meio ambiente, como fumo, bebidas alcoólicas, é uma coisa, natureza extrafiscal. Esses dois IVAs, a CBS e o IBS, teriam características dos melhores impostos ou valor adicionado, segundo o melhor padrão mundial. O Imposto sobre Valor Adicionado é um Imposto Não Cumulativo, cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização. E essas características são uma base ampla de incidência, contemplando, incluindo bens materiais e imateriais, inclusive direitos e serviços. E isso é muito importante, que tenha essa base ampla, porque quanto mais avança a nova economia, mais essa fronteira entre o que é bem e serviço, entre o que é bem material e imaterial, ela se torna cada vez menos clara. Então é muito importante ter essa base ampla. Aliás, o Brasil hoje é o último país que eu conheça do mundo que mantém essa separação da tributação de mercadorias e serviços. Não se faz mais isso no mundo. Aliás, nós estamos atrasados há muito tempo, estamos atrasados há 50 anos, literalmente. Não sei se você sabe, o Brasil criou o seu sistema atual com o ICM e o ISS em meados da década de 60 começou a ser cobrado no início de 67. E na época tinha na Europa uma percepção de que esse modelo que o Brasil adotou, um imposto não cumulativo sobre mercadorias, um imposto cumulativo sobre serviços, era o melhor modelo. Bom, seis meses depois, a Dinamarca e pouco depois a França, implantaram o IVA de base ampla com mercadorias e serviços. Se nós tivéssemos criado o nosso sistema, que criamos em meados dos anos de 60, um ou dois anos depois, provavelmente já não teríamos um modelo como nós temos hoje. E eu acho que esse é um ponto importante da gente entender. De fato, hoje, os últimos países relevantes que faziam essa separação eram a China, que resolveu isso em 2012, e depois a Índia, que acabou fazendo a junção da tributação no mercado de serviços na reforma tributária de 2017. Então, de fato, nós estamos aqui muito atrasados. Então, base ampla de bens e serviços, não cumulatividade plena, que é muito importante. O que significa não cumulatividade plena? Significa que tudo que é utilizado na atividade produtiva se pagou imposto da crédito. Acabou. Hoje nós temos muitas restrições. No caso do ICMS, tem esse conceito de bens de uso e consumo, que não dão crédito, que é coisas absurdas, tipo, sei lá, uma fábrica de imóvel comprou lixo, a lixa não dá crédito, porque não é incorporado fisicamente no produto final, que obviamente não faz sentido nenhum. ou então uma empresa que contrata, uma empresa de publicidade, que paga piscofins, não dá crédito de piscofins, por conta das restrições ao crédito que nós temos hoje, tudo dá crédito, exceto aquilo que é consumo pessoal. Obviamente, você não pode, o IVA é um imposto sobre consumo, você não pode desonerar o consumo via crédito. Mas tirando essa exceção, está absolutamente tudo dá crédito. E mais, a não cumulatividade plena pressupõe o ressarcimento rápido de créditos acumulados, de saldos credores acumulados. A gente sabe que hoje uma empresa que acumula, por exemplo, um exportador que acumula um saldo credor de ICMS é um inferno para recuperar esse saldo credor que ele acumulou. E a ideia aqui é fazer esse ressarcimento muito rápido. Terceira característica é tributação no destino. IVA é um imposto sobre consumo. Quando você tributa na origem, como acontece hoje parcialmente com o ICMS, em que parte do imposto nas operações interestaduais é cobrado na origem e parte no destino, quando você tributa na origem, você está tributando a produção. Quando você tributa no destino, você está tributando o consumo. E a ideia é tributar no destino, porque é um imposto sobre o consumo. Aliás, se você for pegar qualquer livro, o texto de IVA, vai dizer que é um imposto sobre o consumo não cumulativo cobrado no destino. É uma característica básica de um IVA. E a tributação na origem tem uma série de consequências. Uma delas, que todos conhecem, é a guerra fiscal. A guerra fiscal entre os estados existe, porque existe a tributação da origem. Mas existem outros efeitos. Um deles, por exemplo, tem um efeito muito negativo para a competitividade da produção nacional. Porque se eu tenho, por exemplo, uma empresa exportadora que está no estado A, comprou insumos no estado B, o estado B cobrou o imposto sobre esses insumos e o estado A tem que devolver o crédito do imposto que ele não cobrou para essa empresa. É óbvio que o estado vai criar resistência a devolver o imposto que ele não cobrou. Então, no fundo, você cria um sistema, um ambiente que é contrário a ter empresa exportadora no país. Literalmente, a gente tem um sistema que desestimula a ter empresas exportadoras no nosso país. Consequência da tributação na origem que nós temos hoje. Então, tributação do destino é a terceira característica. Quarta característica. são regras... A ideia é ter a regra mais simples e homogênea possível. A ideia, inclusive, é que tenha, na forma como está redigida a PEC, uma única lei complementar para a CBS e o IBS, as mesmas características. Na verdade, obviamente, vão ser dois regulamentos diferentes, mas a ideia é que eles se aproximem o máximo possível. E o regulamento da CBS vai ser aplicável, do IBS, vai ser aplicável em todo o território nacional. É uma regra só para todo o território nacional na cobrança do imposto. E o princípio é ter uma única alíquota com poucas exceções. Uma única alíquota que se ensine todas as operações, tudo o que você vende tem débito, tudo o que você compra dá crédito, com poucas exceções. Quais são as exceções que estão colocadas? Algumas delas são de caráter técnico, que são, se chama-se lá, regimes específicos. Então, tem algumas situações de regimes específicos. Tem um regime específico para operações com combustíveis, que vão ser tributados de forma monofásica, como, aliás, já começou a fazer agora, com o ICMS, para gasolina e óleo diesel, com uma alíquota por litro, nacionalmente, uniforme. A segunda é... Por valor? Não, por unidade. Por unidade. Por unidade, como já está sendo agora, para gasolina e para óleo diesel. Inclusive, isso permite você fazer, por exemplo, uma diferenciação, dentro do próprio IBS, da tributação de combustível fóssil e combustível biocombustível. Isso já permite fazer, inclusive a construção obriga a fazer essa diferenciação hoje. Segundo ponto, segundo regime específico, são operações com bens imóveis. Em todos os países do mundo tem algum tratamento diferente. Por exemplo, nenhum país do mundo tributa aluguel de imóvel residencial feito por uma pessoa física ou venda de imóvel usado feita por pessoa física. Então, já tem esse modelo de regimes específicos. Terceiro é serviços financeiros, porque serviço financeiro, uma parte do serviço financeiro é feito na forma de margem. Por exemplo, o SPRED. Você não consegue aplicar o regime de débito e crédito nos serviços prestados na forma de margem. Então, você precisa ter um regime específico. A mesma coisa vale, por exemplo, está lá, inclusive, no texto, o caso de loterias ou apostas, coisas assim, porque, de novo, você não consegue fazer operação, operação, débito e crédito. Você faz, geralmente, pelo agregado. Você pega o valor total que você pagou para a empresa de aposta, tudo que ela pagou, devolveu no pagamento de prêmio para as pessoas. A diferença passaria a ser a base tributável. E tem... Então, esses são os regimes específicos mais relevantes. Tem um regime específico, embora seja uma coisa diferente, para compras governamentais. Prevê-se que compras governamentais ou terão alíquota zero ou terão a destinação integral do imposto para o ente adquirente, através da redução a zero da alíquota dos demais entes e a elevação proporcional da alíquota do ente adquirente. Então, a compra é governamental ou não é tributado ou todo o imposto pertence ao ente que está fazendo a aquisição. Então, esses são os regimes específicos, que não são favorecidos. A ideia, por exemplo, para combustível não é ter regime favorecido. Claramente não é. Para serviço financeiro também não. São questões específicas que você tem que tratar dentro do desenho do imposto. E aí tem os regimes propriamente favorecidos. Além da manutenção do simples e da Zona Franca de Manaus, são criados a possibilidade de alíquota reduzida de 50% da alíquota padrão para algumas situações que são serviços de educação, serviços de saúde, medicamentos e equipamentos médicos hospitalares, sendo que no caso de medicamentos, alguns vão poder ter alíquota zero, até menor do que alíquota de 50%. É o caso da cadeia agropecuária de alimentos. Então, insumos agropecuários, a produção agropecuária e a cesta básica de alimentos vão ter uma alíquota de 50%, uma alíquota reduzida. E transporte público coletivo de passageiros urbano, metropolitano. E, por fim, atividades artísticas nacionais também entram dentro dessa categoria de ter uma alíquota reduzida. Então, são aqueles setores, embora o ideal seja ter o mínimo de exceções, o fato é que esses são setores em que, em outros países, muitas vezes você observa algum tratamento favorecido. Então, este é o desenho geral. Feito esse desenho geral, o que tem dentro desse modelo de importante? E aí é importante do ponto de vista federativo. Duas questões importantes. A primeira, a transição do sistema atual para o novo sistema. A transição do sistema atual para o novo sistema, ela é feita ao longo de alguns anos. Então, na verdade, o que se propõe é que a contribuição sobre os serviços, que é federal, ela seja cobrada com uma alíquota de 1% em 2026 e em 2027 você passaria a cobrar ela cheia. Esse período de 2026 é um período de teste. É para ver se realmente está tudo funcionando, se o sistema está operando bem. Você tem um ano aí para poder ajustar qualquer ajuste que seja necessário. Você faz isso com uma alíquota pequena, mas todo mundo já está operando dentro desse sistema, desse modelo. E aí, em 2027... Não. Então, pelo que está na emenda constitucional, na proposta de emenda constitucional, seria a parte federal. Tem uma demanda dos estados para que o IBS comece a ser cobrado ao mesmo tempo. Até porque tem uma ideia de que, de fato, seja uma cobrança só para o IBS e a CBS, que os estados e municípios, via o Conselho Federativo, que eu vou explicar em seguida, e a União, trabalhem de forma coordenada. É uma demanda, acho que é razoável o que está sendo feito, mas isso não está no texto atual. O que tem, então, seria esse 1%, em 2027, seria extinto o PISA-COFINS, seria zerada a alíquota de IPI de todos os produtos que não são fabricados na Zona Franca de Manaus, e você criaria, aí você passaria a cobrar a contribuição sobre o serviço da CBS com alíquota cheia, e começaria a cobrar o imposto seletivo. Então, esse é o momento em que você passaria a fazer essa transição. a partir daí, de 2029 a 2033, teria a redução gradual, 20% ao ano, das alíquotas do ICMS e do ISS, que passariam a ser progressivamente substituídos pelo IBS. Por que começa mais tarde essa transição? Esse é um ponto relevante. Porque tem uma questão que é os benefícios fiscais concedidos no âmbito do ICMS. esses benefícios, até 2017, eles eram ilegais. Todo mundo dava, todos os estados davam benefícios, mas eram benefícios ilegais, mas eles foram convalidados, ilegalizados pela Lei Complementar 160 até 2032. E tem uma discussão de que, mesmo que você extingue o ICMS e crie o outro tributo, as empresas que fizeram investimentos por prazo certo e sob condição teriam um direito adquirido, e, portanto, esse direito adquirido precisaria ser preservado. E, por conta disso, o que está feito colocou-se essa transição mais para trás, mais para frente. Então, você teria 20% de redução em 2029, chegando a 80% de redução da líquida do ICMS em 2032. E a União aportaria recursos para um fundo de compensação de benefícios fiscais convalidados para compensar as empresas que teriam redução nos benefícios. A transição em 2029. A transição para os estados e municípios em 2029. Começando em 2029, em 2033, o ICMS e o ISS seriam extintos. Tem um debate, perdão, eu acho que tem um debate também, não sei como o senhor está avaliando ele, de a transição do dual só começar em 2033, para não ter esse fundo de compensação. Essa é uma posição dos estados. Os estados estão propondo, o Concefaz está propondo que você cobre o IBS com uma alíquota de 1%, só compensando com o devido até 2032, e em 2033 você extinguiria o ICMS integralmente. Problema, estou aqui dando nossa opinião, nossa opinião é que esse não é um bom modelo porque a pressão, se você termina com o imposto de uma vez só, além do efeito de preços relativos, que pode mudar bastante por conta da reforma, você teria uma pressão muito grande para manter o imposto. Então tem que ter uma transição. Aí quando chegar em 2030 tem outra reforma. Exatamente, chega em 2030, vai ser um desastre, nós temos que ter condições de realmente... Pessoal, vamos ser bem claros, o sistema tributário atual nosso de tributos indiretos é o pior do mundo. Não estou brincando, é o pior do mundo. Não tem nada parecido. A Índia tinha um que era mais ou menos tão ruim quanto o nosso, hoje é o pior do mundo. Não tem como a gente manter esse sistema, não tem como. E de todos os tributos que nós temos, o ICMS infelizmente é o pior. É o pior de todos. Então tem que ter um modelo que permita, sim, você acabar com o ICMS. Se você deixar para fazer isso de uma vez, isso não vai acontecer. Ou não vai acontecer, não, mas o risco de que não aconteça é muito grande. Bom, um ponto a mais que é importante. O modelo de cobrança do novo imposto, do IBS, é um modelo de gestão compartilhada entre estados e municípios. Então cria-se um conselho federativo do IBS, que é quem vai gerir, vai editar as normas, o regulamento do novo imposto, vai fazer a interpretação das normas, que tem que ser nacionalmente uniformes, é um imposto só, vai fazer a compensação, vai fazer a arrecadação e a compensação de débitos e créditos do imposto vai ser feita por esse conselho federativo. Os estados mantêm autonomia na fiscalização, isso é muito importante, mantém autonomia na defesa dos seus interesses, tanto na esfera administrativa quanto judicial. Então mantém-se a autonomia dos entes e esse conselho vai ser gerido conjuntamente pelos estados e pelos municípios. O que a PEC estabelece é que na instância máxima de deliberação desse conselho vai ter paridade entre estados e municípios. 50% dos votos é dos estados, 50% dos votos é dos municípios. Isso é o que a PEC estabelece. Este modelo é muito importante por vários fatores. Eu retorno a esse ponto depois. o que tem mais importante aqui do ponto de vista dos estados? Dois pontos que eu acho que são mais relevantes e depois eu acho que o resto a gente pode ir para a discussão. Primeiro ponto, além dessa transição dos tributos atuais para os novos tributos, existe uma segunda transição que é a transição na distribuição da receita para os estados e municípios. Como o IBS é cobrado no destino e mais, ah, importante, tem uma mudança na distribuição da cota parte do, o que é a cota parte do ICMS hoje que passaria a ser a cota parte da parcela estadual do IBS. Hoje a cota parte do ICMS é distribuída 35% por lei estadual e 65% proporcionalmente ao valor adicionado. Esse 65% acaba criando muitas distorções. Muitas vezes um município pequeno com uma grande unidade produtora acaba recebendo um montante de recursos muito alto per capita enquanto você tem uma cidade dormitória sem nenhuma grande produção que acaba recebendo um valor per capita extremamente baixo. Paulínia. Paulínia. Paulínia é o caso lá em São Paulo, claramente, no meu estado que é São Paulo, Paulínia recebe um caminhão de dinheiro e Carapuíba, que é uma cidade de dormitório, recebe muito pouco, praticamente nada por habitante. O que se propõe na PEC é que a parcela que é por lei estadual está mantida, não se muda, e a parcela esses 65% passou a ser 60% distribuído proporcionalmente à população e 5% distribuído por igual para os municípios do estado. Então tem uma mudança aí. Então quando você junta o efeito da migração para o destino, a adoção de uma base ampla em vez da base fragmentada entre ICMS e SS que tem hoje, a transição para o destino e a mudança na cota parte, tem entes da federação que aumentam a sua participação no total da receita, e tem entes da federação que reduzem sua participação no total da receita. Para que esse efeito seja mitigado ao longo do tempo, propõe-se uma transição bastante longa que na PEC está em 50 anos, em que uma parcela que é decrescente, na prática 98% 2% ao ano do montante da arrecadação ele é retido e ele é distribuído proporcionalmente à participação de cada ente na receita atual e uma parcela crescente é distribuída pelo destino. Dessa parcela crescente distribuída pelo destino tem ainda o que a gente chama de um seguro receita que são 3% dessa parcela distribuída pelo destino que é alocada para aqueles estados e municípios que tem maior perda de participação no total da arrecadação de forma que tenha um limite máximo de perda de participação no total da arrecadação em termos percentuais. o limite ele decorre desses 3% é o montante de recurso alocado para o seguro receita que acaba definindo esse limite. Como é que você vai alocando esse dinheiro? Você aloca primeiro para aquele que tem maior cliente que em termos percentuais tem maior perda de participação no total do bolo depois você vai acrescentar e você vai para os dois últimos depois para os três maiores e no fundo você acaba tendo um limite geral que aplica com isto os entes que tem participação de perda de participação no total da receita estão bastante protegidos pela reforma tributária exceto esse seguro receita não se aplica nesses casos como Paulinho para os casos só tem casos de município não tem nenhum caso de nenhum estado que tem mais de 3 vezes a média nacional de receita per capita nesses casos não tem reposição acima desse valor não tem reposição porque não faz sentido compensar alguém que tem uma receita absurdamente elevada hoje então na verdade se bem que isso não está nesse texto agora na verdade isso estava na PEC 110 isso não entrou nesse texto agora mas o fato é que você bota esse limite máximo de perda e isso é um como vou dizer então esse na verdade funciona como seguro receita e aqui tem um ponto importante como a reforma tributária tem um efeito positivo sobre o crescimento na hora que a gente incorpora fala ok tem perda de participação no total do bolo mas o bolo está crescendo mais o efeito final é que basicamente todos os entes da federação acabam sendo beneficiados pela reforma tributária com esses vários instrumentos colocados óbvio alguns mais outros menos mas todos os entes são beneficiados então esse é um primeiro ponto segundo ponto é a questão do fundo do aumento regional então tem aporte tem um aporte assim como tem um aporte recurso da união para esse fundo de compensação de benefícios fiscais a união vai aportar no agregado para o fundo de compensação de benefícios fiscais e o fundo do aumento regional um montante que começa em 8 bilhões de reais em 2025 vai crescendo 8 bilhões de reais ao ano até chegar em 40 bilhões de reais por ano em 2029 e a partir daí mantém esses 40 bilhões só que o que vai para esse fundo de compensação dos benefícios fiscais convalidados é na verdade todo o aporte de 2025 a 2028 para poder acumular um recurso para depois poder fazer a compensação chegando a 32 bilhões em 2029 mantém 32 bilhões vai caindo 8 bilhões de 2030 até 2032 chegando em 8 bilhões em 2032 o recurso para o fundo do aumento regional ele começa em 8 bilhões em 2029 e vai crescendo até chegar em 40 bilhões de reais em 2033 e a partir daí fica no nível de 40 bilhões de reais esses recursos do fundo do aumento regional são recursos para fazer a política do aumento regional no lugar dos benefícios fiscais essa aqui a ideia é que seja um instrumento bem mais eficiente que o instrumento dos benefícios fiscais por quê? porque você vai ter recursos que vão poder ser investidos em infraestrutura vão ser poder investidos sim em subvenção a empresas em inovação desenvolvimento de tecnologia mas o que acontece hoje? hoje geralmente um estado dá benefício fiscal para atrair uma empresa sem que ele tenha custo para fazer isso porque é o seguinte pensa no estado uma empresa vai se instalar no estado A o estado B dá um benefício fiscal para tirar a empresa do estado A ele cobra bem pouquinho vamos dizer que ele dá uma redução de 90% do ICMS devido para essa empresa no estado ele não ia arrecadar nada se essa empresa estivesse no outro estado ele vai arrecadar um pouquinho quem perdeu muita receita foi o estado onde a empresa iria se não fosse o benefício fiscal o estado que deu benefício fiscal ele ganha um pouquinho mas ganha alguma coisa quando ele não ganha nada então o que acontece o que acontece é que na verdade em vez dos estados explorarem suas vocações eles usam o benefício fiscal para roubar a empresa de outros estados aí o A tem que abaixar isso aí o A acaba dando o benefício fiscal para manter a empresa que sem benefício fiscal iria para lá mesmo é exatamente isso que acontece hoje é uma situação fratricida entre os estados extremamente ineficiente extremamente ineficiente essa como política de desenvolvimento regional na hora que você tem recursos orçamentários os estudos os recursos vão ser distribuídos para os estados para eles poderem aplicar na política de desenvolvimento regional cada estado vai buscar aquilo que é mais eficiente para poder gerar emprego e renda no estado ou seja vai explorar suas vocações em vez de tentar roubar uma empresa que por vocação vai para outro estado eu não tenho dúvida nenhuma de que esse mecanismo vai ser muito mais eficiente do que o mecanismo atual do ponto de vista de de geração de emprego e renda e de redução das desigualdades redução das desigualdades regionais é uma mudança de paradigma sem dúvida mas é uma mudança relevante de paradigma eu acho que é isso esses são os pontos principais tem uma questão específica aí dos saldos credores de ICMS que existem hoje por exemplo o exportador os exportadores sem saldo credores a PEC prevê que eles vão ser pagos em 240 meses tá a partir de 2033 eles tem que ser homologados pelos estados sendo homologados eles são registrados no conselho federativo e você vai liberando no primeiro mês 1,240 avos do saldo no segundo mês eles são corrigidos pela inflação no primeiro mês você libera 1,240 avos no segundo mês 1,239 e por aí vai e esses recursos tem poder liberatório para fim de pagamento do IBS e vão ser descontados no imposto devido a cada a cada estado então esse é o o desenho geral dá-se um prazo bastante longo de 20 anos para que os estados possam quitar essa dívida que eles têm mas ao mesmo tempo se dá segurança para as empresas que tem os saldos credores que eles vão receber ainda aqui de forma parcelada vão receber esses recursos eu acho que é isso presidente como é que está agora a situação obviamente nós estamos naquela situação que é um momento do vamos ver então obviamente é a situação do momento de pressão máxima tá certo então o que é uma das todos os setores setores de serviços que não foram contemplados na coisa vão lá fazendo pressão tem que ter um benefício vai ser um desastre só que lembrando que na verdade tem uma parcela minúscula do setor de serviços que na verdade não está contemplada porque por exemplo todo o setor de prestação de serviços no meio da cadeia hoje é basicamente serviços porque o setor agropecuário está encaminhado o setor industrial também o setor agropecuário está encaminhado obviamente eles sempre querem mais isso faz parte do jogo tá certo mas está contemplado o setor industrial está contemplado o setor de serviços aí é importante entender eles tratam como se fosse um todo mas não é esse é um ponto extremamente importante a gente entender todos os prestadores de serviços no meio da cadeia que é uma parcela importantíssima do setor de serviços que presta serviço para a empresa vão ser beneficiados pela reforma tributária beneficiados porque hoje eles pagam sim uma alíquota menor mas eles não recuperam crédito nos insumos que eles usam mesmo que seja pouco não recuperam crédito e sobretudo eles não transferem crédito para o adquirente do serviço então quando você eles vão passar com a reforma passar a recuperar integralmente o crédito e vão transferir integralmente o crédito para o tomador de serviço o custo líquido para o tomador de serviço vai cair é certeza absoluta ou seja todo o setor de serviços que presta serviço para a empresa vai ser beneficiado pela reforma tributária inclusive tem casos a China quando fez isso em 2012 como eu falei em 2012 a China incorporou eles tinham um imposto sobre serviço muito parecido com o nosso aqui incorporar os serviços no IVA deles em 2012 tem estudos que mostram que teve um efeito muito positivo sobre o faturamento dos prestadores de serviços para empresas muito positivo em função dessa mudança que foi feita que os prestadores passaram a gerar crédito então o que sobra na verdade são poucos setores de prestação de serviço para consumidor final sendo que nesses setores a dominância de empresas do simples é muito grande e as empresas do simples o simples não está sendo mexido na verdade está se dando uma alternativa nova para o simples que é a empresa do simples que está no meio da cadeia se ela quiser ela pode deixar de recolher o IBS sobre o faturamento e recolher pelo regime normal de débito e crédito é uma opção se ela quiser ela opta se ela não quiser ela não opta então na verdade tem uma tem uma tem essa transição na verdade que faz com que tem esse ajuste que faz com que os efeitos sejam muito restritos eu acho que tem esse ponto do ponto de vista federativo tem os estados estão querendo algumas demandas mas no geral com vamos dizer assim do ponto de vista da espinha dorsal da proposta eles estão estão alinhados tem um ponto alguns estados não querem esse modelo de gestão compartilhada e arrecadação centralizada eles querem manter a sua arrecadação do imposto mas isso gera vários problemas por exemplo nesse modelo de arrecadação centralizada se um exportador acumula um saldo credor ele tem segurança que ele vai receber porque quem faz esse ressarcimento é o conselho federativo no modelo que cada estado arrecada seu imposto se apertar o caixa do estado ele pode não pagar o exportador só que aí se tira exatamente um dos elementos fundamentais da reforma que é da segurança para as empresas que não vai ter cumulatividade no novo imposto então acho que esse é um ponto relevante dentro desse em cima desse tema do conselho federativo como é que a dinâmica do processo decisório assim você podia aprofundar mais como é que é garantido essa esse processo decisório do conselho federativo na verdade isso não está definido na PEC a rigor a PEC só diz que vai ter na instância máxima de governança vai ter 50% dos votos para os estados 50% para os municípios mas isso não avançou nos debates porque para dar uma segurança para os estados como é que é o processo os estados estão propondo um modelo em que em que cada estado tenha um voto então os estados teriam 27 votos 26 votos na verdade os municípios cada município cada estado teria um representante dos municípios do estado e o distrito federal teria um voto então seriam 53 votos 26 dos estados 26 dos municípios e um do distrito federal isso é o que o Concefaz propôs agora tem estados que não concordam aos estados inclusive Rio de Janeiro tem uma discussão se deveria ser proporcional à população os votos entendeu você poderia fazer um esquema como se fosse uma uma corporation uma empresa de capital aberto de controle pulverizado e distribuir o voto proporcionalmente à população a população dos estados é igual à população dos municípios a rigor seria seria uma possibilidade também mas isso está em aberto tem essa posição do Concefaz mas não tem uma decisão sobre como isso vai ser como isso vai ser feito na sua opinião principal principal consequência negativa de da autonomia é essa questão da restituição de crédito tem várias consequências negativas uma delas é essa uma segunda consequência negativa é que ela inviabiliza essa transição longa na distribuição federativa da receita não tem como chegar para um estado pobre do nordeste que ganha participação no total do bolo e fala vou reter uma parte da sua receita para transferir para um estado rico que perdeu participação no bolo está certo então isso inviabiliza essa transição ela na verdade ela na prática inviabiliza o IVA municipal isso é um ponto extremamente importante o modelo de arrecadação centralizada o IBS ele aparece como um imposto só mas ele vai ter uma alíquota estadual uma alíquota municipal aliás esqueci de falar isso os estados e municípios tem autonomia de fixar sua alíquota eles podem fixar sua alíquota acima ou abaixo da alíquota tem uma alíquota de referência que é fixada pelo senado federal durante a transição de forma a manter a carga tributária atual então a alíquota de referência dos estados é aquela que mantém a receita do ICMS a alíquota de referência dos municípios é a que mantém a receita do ISS do conjunto dos estados do conjunto dos municípios do país essa alíquota de referência é adotada automaticamente cada estado cada município pode fixar sua alíquota por lei estadual então passaria aqui pela assembleia a definição da alíquota do estado do Rio de Janeiro e pode só na transição não depois depois e pode fixar se quiser pode fixar sua alíquota tendo por base a alíquota de referência eu quero que seja um ponto percentual acima ou abaixo da alíquota de referência ou se quiser durante a transição não faz muito sentido mas no final da transição se quiser falar minha alíquota é tanto a única diferença é que tem um dispositivo dizendo que qualquer mudança na legislação do 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 IBS na lei complementar que resulte em redução de receita dos estados vai ter que ser começado por um aumento de alíquota de referência então se você fixa sua alíquota tendo por base a alíquota de referência no fundo se tiver esse ajuste automaticamente ajusta a alíquota do estado do município se o estado quiser definir não minha alíquota é x% neste caso não tem esse ajuste automático mas aí fica como uma opção para os estados poderem definir o que vão fazer mas então os problemas não dá para fazer a transição longa inviabiliza o IVA municipal porque o que é o IBS na verdade o IBS são dois IVAs um estadual e um municipal a compensação de débitos e créditos é feita de forma centralizada por essa agência se eu adoto um sistema como São Paulo está propondo o que São Paulo está propondo hoje São Paulo está propondo um sistema que eles chamam de câmara de compensação significa que o estado de origem nas transações interestaduais arrecada o imposto que pertence ao estado de destino e transfere esse imposto para o estado de destino só que cria cria uma clearing óbvio que como ele tem dinheiro a pagar a receber você não precisa fazer pelo bruto faz pelo líquido mas vai ter estados que vão ter recursos vão ter que aportar recursos liquidamente para essa câmara de compensação e estados que tem a receber liquidamente agora os estados que tem a receber liquidamente correm o risco de de repente os estados que estão devendo não aportarem recursos infelizmente a gente tem no Brasil casos inclusive de estados que não pagaram se não transferiram sequer a quarta parte dos municípios quando apertou o caixa imagine se vai transferir dinheiro para outro estado quando aperta o caixa dele então esse é um problema fica na dependência de um estado e o outro aportar é por isso que a gente acha melhor esse modelo de arrecadação centralizada todo o país é automático o conselho federativo não tem gasto ele tem uma porcentagem para os gastos dele administrativos e acabou ele é só um gestor de recursos de terceiros ele é um banco é que nem um banco hoje quando você vai pagar o ICMS você não paga dinheiro para o estado você paga para o banco e o banco transfere o dinheiro para o estado inclusive no caso do simples você paga o banco o banco já distribui o simples para todo mundo é o que o conselho federativo vai fazer vai entrar o recurso tem uma regra claríssima ele distribui o recurso a receita com base ele é um gestor de recursos de terceiros dos estados dos municípios e das empresas que acumularam saldo credores está certo é isso que ele faz esse conselho federativo e aí se eu adotar esse modelo de câmara de compensação é inviável ter o IVA municipal e aí como é que vai fazer no caso dos municípios vou fazer o que vou criar um imposto sobre vendas a varejo aí como é que eu vou cobrar em operação intermunicipal eu vou ter que criar uma câmara para poder gerir as operações intermunicipais começa a gerar uma grande complexidade porque esse modelo de câmara de compensação já é complexo por 27 estados imagine para 5.570 municípios aí não é viável então na verdade o modelo de arrecadação centralizada tem uma série de efeitos positivos ele de certa forma faz parte vou dizer assim da espinha dorsal da reforma fora isso o resto das questões que os estados estão discutindo são questões mais de ajuste que eu acho que não chegam a comprometer lógico que pode ter posições diferentes óbvio os estados querem que a União aporte 75 bilhões de reais a União quer aportar 40 bilhões de reais óbvio que tem questões que são tem opiniões diferentes mas do ponto de vista do desenho da espinha dorsal eu acho que essa é a grande questão que está sendo questionada hoje pelos estados e tem um ponto dos grandes municípios a frente nacional dos prefeitos tem uma posição contrária à reforma porque eles querem manter o ISS aí o problema é o seguinte não faz sentido se o Brasil quer ser um país moderno não faz sentido manter a separação da tributação de mercadoria e serviço tributar serviço separado de mercadoria tem consequências do ponto de vista da competitividade da eficiência da produção nacional porque o ISS é um imposto cumulativo e eu estou cobrando imposto na cadeia que não estou recuperando estou onerando investimentos estou onerando exportações estou onerando a produção nacional mais do que o importado quando eu tenho um tributo cumulativo como é o caso do ISS e mais ela tem consequências federativas relevantes que as pessoas não entendem hoje eu compro um carro o carro paga ICMS na compra do carro daqui a alguns anos a gente não vai comprar o carro a gente vai pagar pelo serviço de uso de um carro autônomo sem motorista porque comprar o carro autônomo vai ser muito caro para a gente comprar então a gente vai pagar pelo serviço de uso de um carro autônomo sem motorista e aí o que vai acontecer eu vou deixar de arrecadar sei lá a média de alíquota de ICMS sobre automóveis é 12% na venda do carro para arrecadar 5% no serviço de uso do carro sendo que desses 12% 25% é dos municípios ou seja os estados vão perder 9% os municípios vão ganhar 5% vão perder 2% vão perder 3% aqui vão ganhar liquidamente 2% eu vou tirar dinheiro dos estados e passar dinheiro para os municípios porque mudou o jeito de usar carro faz sentido é esse federalismo que a gente quer eu acho que não é o federalismo que a gente quer o federalismo que a gente quer o que está sendo proposto na reforma tributária ele bota as 300 da federação que impede igualdade União, Estados e Municípios estão tributando a mesma base com suas alíquotas quer discutir descentralização ok, vai discutir a alíquota fala quero que reduza a alíquota da União e quero que aumente a alíquota do município ok faz parte do debate público agora não fazer um modelo em que eu gera um desequilíbrio federativo em funções de mudanças técnicas que é o que vai acontecer se você mantivesse a separação de ICMS e de SS assim foi colocado desde o começo para a Frente Nacional dos Prefeitos que o governo federal tinha abertura para o diálogo para o debate com outras demandas que eles tivessem aliás tem várias eu esqueci de falar tem vários dispositivos na PEC que são de interesse dos municípios e dos estados tem muitos municípios aqui secretário é importante aprofundar isso primeiro ponto e só lembrando só um ponto importante aqui eu sei que tem essa coisa dos grandes municípios mas se pudesse agora dar uma focada na questão dos municípios tá bom vamos lá para a questão municipal primeiro efeito da mudança na distribuição da cota parte da migração da origem do destino juntar ICMS com o ISS para os municípios sem efeito nenhum sobre o crescimento da economia 85% dos municípios brasileiros são ganhadores líquidos aumentam a participação no bolo e 15% reduzem esses 85% são 61% da população sem considerar efeito nenhum sobre o crescimento nenhum crescimento das capitais as capitais não das capitais 13 capitais são ganhadores líquidas com essa mudança então não é não é uma questão de grandes municípios de vários pequenos municípios é uma questão sem contar essa discussão de quanto vai aumentar o PIB fruto dessa reforma sem contar de quanto vai aumentar o PIB quando você coloca o aumento do PIB na equação de forma conservadora e esse é um ponto fundamental a reforma tem um impacto relevante sobre o crescimento do PIB a gente estima de forma conservadora o aumento do PIB potencial de 12 pontos percentuais no horizonte de 15 anos com a reforma tributária é um ponto grande estou falando do PIB crescer em média 1% a mais ao ano por conta da reforma tributária nos próximos 10 a 15 anos é isso que estamos falando quando se incorpora esse efeito quase 98% dos municípios estão numa situação melhor do que se a receita deles crescesse com o PIB atualmente e esses 98% dos municípios representam 92% da população brasileira todas as capitais ficam numa situação melhor do que se a sua receita crescesse proporcionalmente ao PIB sem a reforma tributária todas nesse cenário incorporando o crescimento quais são os municípios que pegam são exatamente aqueles poucos que hoje tem uma receita per capita absolutamente descolada da realidade ou são municípios que tem por conta da cota parte uma receita muito grande de cota parte ou são municípios que por conta da guerra fiscal do ISS tem uma receita de ISS muito grande embora tenha uma população pequena sei lá no meu estado Barueri por exemplo é um município que faz guerra fiscal de ISS tem uma receita de ISS enorme mas que não faz sentido nenhum porque é guerra fiscal literalmente guerra fiscal entre os municípios tirando esses casos basicamente todo mundo é beneficiado acho que esse é o ponto fundamental da gente entender a discussão do impacto federativo da reforma tributária não estamos tirando nós temos hoje um federalismo fratricida é um querendo se dar bem as custas do outro literalmente no agregado todos estão perdendo todos estão perdendo assim eu vou falar eu dou benefício fiscal para me industrializar se eu ouvi o estado falar isso o país está desindustrializando tem alguma coisa errada aí tem algum problema aqui no agregado esse modelo nosso atual não está funcionando não está funcionando porque esse nosso modelo atual ele é um modelo que desestimula a competitividade da produção brasileira literalmente então da mesma forma falar eu tenho que manter minha autonomia mas a minha autonomia significa gerar esses equilíbrios federativos em função de mudanças técnicas da economia faz sentido o que está se fazendo é um federalismo cooperativo na reforma tributária bota todos os entes em pé de igualdade agora tem algumas questões que são de interesse dos estados e municípios do ponto de vista dos estados amplia a incidência de IPVA para aeronaves e embarcações então é algo que não tem hoje hoje só pega veículos terrestres só pega veículos aquáticos e aéreos do ponto de vista dos municípios propõe-se que o IPTU a lei municipal vai poder autorizar o executivo a corrigir a planta de valores com base nos critérios definidos na lei municipal então amplia-se a autonomia precisa ter uma lei municipal mas tendo a lei municipal amplia-se a autonomia do executivo municipal obviamente você vai usar os preços de mercado como referência mas gerir a sua arrecadação do IPTU no caso do Imposto Soberanças e Doações que é estadual também primeiro corrige-se uma imprecisão que tem hoje quando você tem o decujos está num estado o inventário é processado em outro estado fica claro que o imposto vai pertencer ao estado de residência do decujos porque isso tem levado a um planejamento tributário e sobretudo já se coloca-se lá que enquanto não tiver uma lei complementar se define os critérios para tributação no caso de ou doadores e decujos que moram no exterior e tem ativos no Brasil ou de brasileiros que tem ativos no exterior que hoje não estão sendo tributados e que gera situações absurdas nós temos situações de bilionários brasileiros que mudam de domicílio fiscal fazem a doação de todos os seus bens que estão no Brasil para os seus filhos que estão no Brasil e não pagam imposto sobre essas doações então isso está isso está corrigido também dentro pelo menos dentro desse desenho desse desenho da PEC está certo eu acho que é isso deputado assim colocando assim o tema é complexo tem muitas dimensões o debate vai trazer mais alguma questão mais pontual bom vamos então agradecendo aí a intervenção do secretário registrar aqui a chegada do nosso querido deputado membro da comissão de orçamento deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha agradecer aqui também a presença do deputado federal Reimão bem-vindo Reimão e mais uma vez saudar a todos aí o setor empresarial na presença do meu querido amigo presidente do CDL do nosso aqui meu querido amigo Aldo secretário vamos começar da seguinte forma eu vou fazer mais algumas perguntas aqui aí abro para a mesa perguntar e aí a gente eu vou começar junto com a Ada junto com a Ada aqui se inscreverem aqui com a Ada quem quiser deputado Luiz Paulo então a Ada vai pegar pode ficar tranquilo só levantar o dedinho a Ada vai aí enquanto o debate acontece deputado Luiz Paulo primeiro aí nosso querido e aí eu vou aqui a mesa faz e a gente só pedir para ser bastante objetivo nas perguntas para a gente ter o máximo de debate possível das inquietações aí que estão acontecendo secretário em relação aqui pelo que eu sei não vai a definição da alíquota qual será essa alíquota de referência já falou aqui processo desse jovem já falou e que o senhor pudesse também colocar em relação aqui ao ao estado isso não está vindo a público mas obviamente quando o senhor fala aqui que 85% dos municípios vão ter ganho 15% não vão ter os estados e tal que pudesse falar um pouquinho nesses estudos quais foram como como se nessas projeções como se comporta no caso específico do estado do Rio uma outra questão eu já tive a oportunidade de abordar deputado Luiz Paulo com certeza vai falar isso acho que eu vou dar um que é uma discussão grande da questão não sei se o secretário lembra a gente teve um debate lá no palácio estava o presidente Arthur Lira e eu provoquei em relação a questão da dívida da dívida dos estados a gente tem aí um modelo complexo na nossa visão aqui no estado do Rio de Janeiro em relação a isso eu quando cheguei aqui nessa casa em 1998 nós estávamos exatamente na negociação da dívida que tinha o que ser feito cada estado tinha os bancos enfim era um desarranjo completo então obviamente isso foi um avanço institucional mas assim na linguagem popular o estado toma um determinado valor na questão dos juros e dos índices de correção no caso específico do estado do Rio de Janeiro o deputado Luiz Paulo tem esses números com certeza ele vai aprofundar o estado do Rio de Janeiro tomou um valor x já pagou esse valor x e deve um valor mais do que x ou seja para resumir é pior que a j é pior que a j então assim há uma demanda muito forte dos governadores no caso sobretudo do governador do Rio de Janeiro voltou a esse tema ontem com o presidente Arthur Lira então eu já ouvi a sua opinião lá sobre financiamento da dívida mas como que o governo está vendo isso e eu sei que é uma coisa muito de cunho político se esse debate entra ou não mas é uma questão central inclusive do ponto de vista técnico se há alguma possibilidade na discussão desses fundos e se houver como compensação algum tipo de renegociação de dívida sobretudo em índice de correção e tal eu vou tomar liberdade nesse tema específico já passar a palavra aqui para o deputado Luiz Paulo só para ele dar números que o deputado Luiz Paulo fez aqui uma uma CPI só para você ter ideia em números no caso específico do Rio de Janeiro põe o microfone aqui para o deputado Luiz Paulo por favor foca só nisso por enquanto presidente eu sou absolutamente disciplinado sempre foi primeiro secretário eu iniciei meu dia hoje muito bem porque gostei muito da sua prevenção muito acho que a gente vai ter que sugerir que na Assembleia Legislativa depois de aprovar a reforma nós temos uma escola de legislativa aqui um curso específico sobre tributação após a reforma é porque está se alterando todos os conceitos mas não é reforma é um novo modelo esse nome reforma é ruim hoje iniciei meu dia bem depois de uma noite muito difícil aqui no parlamento mas olha só seu secretário o senhor falou no crescimento do PIB e esse que é o X da questão o estado do Rio de Janeiro e todos os outros entes federativos principalmente do sul sudeste são responsáveis por 93% das dívidas com a União e todos esses estados e o Rio de Janeiro que a gente está aqui representando estão em sufoco tanto é que o estado do Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande do Sul estão em regime de recuperação fiscal o que nós estamos pagando em média de juro real IGPDI mais 6% de 98% até 2012 e IPCA mais 4% de janeiro de 13% até a presente data 15 anos em um regime e 10 anos em outro a média ponderada que nós estamos pagando de juros 5,2% ao ano de juro real se a gente somar por exemplo a inflação do ano passado de 22 nós estaremos com uma taxa selic de 11,2 uma taxa selic no céu como vem dizendo o presidente da república bom isso faz com que a nossa dívida seja impagável nós estamos em regime de recuperação fiscal que vai até 2031 quando acabar 2031 estamos quebrados de novo porque nesse período os juros e a correção monetária continuam a contar está só suspenso parte da parcela de pagamento porque nós estamos pagando 11,11% ao ano em 9 anos para dar 100% então nós não temos saída e qual é o conceito que o senhor é um estudioso eu li seu currículo e o senhor é economista é que um país ou um estado que toma um grande volume de dinheiro algo como 180 bilhões de reais que é a nossa dívida que toma um grande volume de recursos se ele não cresce na proporção do juro ele naufraga perde a soberania eu sou engenheiro o senhor economista só sabe disso muito mais do que eu então qual é a proposta é que tenha a correção monetária mas o juro real tem que ser abaixo do crescimento do PIB anual e do PIB nacional aí eu queria lhe dar dois números que o senhor conhece nos últimos 25 anos de 98 a 22 o Brasil cresceu 2.14 em média de 25 anos e o estado do Rio de Janeiro secretário Bernardo Arp cresceu um pontinho mesmo dando 24 bilhões de reais de incentivo fiscal então quando o senhor falou quanto incentivo fiscal no meu ouvido foi música 24 bilhões cresceu um pontinho e o Brasil 2.14 agora nos últimos 10 anos secretário Bernardo Arp se não tivesse número é para cair da cadeira porque o Brasil nos últimos 10 anos é onde a gente está no regime cresceu 0,8% e o estado do Rio de Janeiro teve crescimento negativo com 24 bilhões de reais de incentivo fiscal então a lei complementar sobre essa matéria ela tem que ser mudada a partir da mudança constitucional e qual seria essa mudança que eu particularmente defendo se o senhor me permitir eu lhe dou uma sugestão por escrito agora que está aqui no bolso é que a reforma trate dessa questão para que os juros reais que seja aplicado não seja maior do que o PIB brasileiro se o PIB for para o céu o juro pode ir para o céu junto mas se o PIB ficar no inferno como está hoje que fique porque não dá para a gente não crescer e pagar quatro de juros essa que é a questão bom obrigado então secretário tem uma festa aí para o senhor tá bom 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 vou responder deputado andré primeiro a questão da alíquota a alíquota do 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 vai ser fixada de maior forma a manter a carga tributária atual como proporção do PIB. Ou seja, o IBS, a CBS e o Imposto Seletivo vão arrecadar com proporção do PIB o que PIS, COFINS, IPI, CMS e SS arrecadam hoje com proporção do PIB. Quem vai fixar essa alíquota de referência, inclusive agora o parecer colocou a União em pé de igualdade com os Estados-municípios, porque a própria União vai ter uma alíquota de referência fixada pelo Senado Federal, é o Senado Federal. O Senado Federal vai dizer qual é essa alíquota de referência. A alíquota vai depender de uma série de fatores. Queria deixar aqui, colocar os fatores quais são, só para a gente entender. O primeiro fator é quanto vai arrecadar o Imposto Seletivo. É um ponto. Vai ser definir um pouco no desenho que vai ser feito o Imposto Seletivo. O segundo fator é qual vai ser a arrecadação desses regimes específicos. Como eles não estão no regime normal de alíquota de débito e crédito, com alíquota igual para todo mundo, precisa entender quanto vai. Só para dar um exemplo, eu entendo que combustíveis vão arrecadar mais do que a alíquota normal, porque vai ser uma alíquota por litro, e tem que ter o diferencial em combustíveis fósseis, pelo menos de gasolina, para poder fazer essa diferenciação com etanol. Então tem que ser uma alíquota maior. Então ali provavelmente tem um efeito positivo que ajuda a reduzir a alíquota geral. Terceiro ponto, que esse é provavelmente o mais relevante, é o que vai acontecer com a sonegação e a evasão fiscal. A gente tem um termo técnico para isso, a gente chama de compliance gap, gap de conformidade. Tem toda uma metodologia para calcular. O gap de conformidade é uma estimativa de quanto se deixa de arrecadar por conta de evasão e sonegação. Você calcula quanto se arrecadaria se fosse aplicado a legislação, e depois você calcula qual é esse gap de conformidade. A nossa avaliação é que a reforma tributária vai reduzir esse gap de conformidade, vai reduzir a sonegação e evasão. Inclusive tem vários instrumentos, esqueci de falar isso, e uma das coisas que está prevista na reforma tributária é a possibilidade de usar um sistema que a gente chama de split payment. É um modelo que a cobrança do imposto vai ser feita no pagamento da operação e automática. Então assim, eu estou fazendo o pagamento de uma operação, na hora da liquidação financeira vai uma parte para o vendedor líquida de imposto, a parte do imposto vai para o Conselho Federativo ou a Receita Federal, dependendo do CBS ou da IBS. Inclusive tem um ressarcimento automático de crédito para os contribuintes. Com esse modelo, provavelmente você fecha muito espaço de sonegação que existe hoje. Então tem uma expectativa de queda desse espaço de sonegação. Agora, a gente tem estimativas, eu não posso falar aqui, porque isso daí dá ver a manchete de imprensa, não sei o quê, mas a gente tem estimativas com várias hipóteses para essas três variáveis aqui que nós estamos falando. E no fundo vai depender disso, está certo? O que nossas estimativas mostram? Tem agora pessoas falando, olha, a líquida vai ser maior que 30%, não sei o quê. Tem gente falando, a nossa estimativa, mesmo mantendo o gap de conformidade atual com o que hoje no texto do parecer do relator, não chega a 30%, em nenhum caso, em nenhuma hipótese. E, em alguns casos, pode ficar perto dos 25%, mesmo com o que já foi colocado de exceção. Óbvio que se tiver mais exceção, quanto mais tratamento favorecido tiver para um setor, maior tem que ser a líquida dos outros para poder manter a arrecadação. Só lembrando que a gente aqui pensa com a nossa cabeça, a gente pensa 25% do preço com imposto. Não é, pessoal, é 25% do preço sem imposto. É importante a gente entender isso. É uma mudança de mentalidade. Essa coisa, essa é uma jabuticaba, essa coisa de cobrar imposto sobre preço com imposto é claramente uma coisa que só existe aqui, quem sabe só tem no Brasil e na Bolívia. Todos os outros países do mundo tributam ao imposto sobre preço sem imposto. Então, assim, só para entender, quando você fala em 25% de alíquota sobre preço sem imposto, é 20% do preço com imposto. Só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Então, esse é um ponto importante. Você vai no preço sem imposto e bota os 25%. Mas a alíquota vai ser essa alíquota que vai ser aquela que vai manter a arrecadação. Está certo? Eu acho que esse é o ponto primeiro. Segundo, impacto para o Estado do Rio de Janeiro. Há simulações que existem, nem são minhas, são do Sérgio Goberti, que é a pessoa que tem o melhor modelo de projeção de impacto federativo. O Estado do Rio de Janeiro ganha com a tributação no destino, com as mudanças que estão sendo propostas. É um ganhador líquido em termos de participação no total da arrecadação. Por quê? Porque o Estado do Rio de Janeiro, hoje, aquilo que ele produz, por exemplo, petróleo, já é tributado no destino. Está certo? Então, aquilo que ele consome é tributado na origem. Então, agora vai passar a ser tudo tributado no destino. Então, o Estado do Rio de Janeiro está numa posição de aumentar a sua participação no total da arrecadação com as mudanças da reforma tributária. E, finalmente, deputado Luiz Paulo, a questão da dívida dos Estados. Obviamente, eu não tenho competência para negociar esse tema, não é meu, mas eu só cuido da reforma tributária, graças a Deus, não cuido de dívida dos Estados. Está lá com o secretário do Tesouro e, obviamente, o ministro. Mas eu queria colocar, o senhor colocou o ponto certo aqui. O crescimento é o X da questão. A reforma tributária aumenta o potencial de crescimento do país e não é pouco. Não é pouco. Esses 12% que eu falei é uma hipótese conservadora, pode ser mais do que isso. E, ao aumentar o potencial de crescimento, essa questão da viabilidade de pagar a dívida, ela melhora. Você claramente torna, reduz o risco de... O senhor tem razão. Se eu cresço pouco e eu tenho um juro alto na minha dívida, eu tenho um problema. Só que ela tem um duplo efeito. Esse que é o ponto importante. Ela faz a economia crescer mais e, ao mesmo tempo, ela vai ajudar a reduzir o juro da economia brasileira. Por quê? Porque, exatamente porque, se você tiver uma boa regra fiscal, se a economia está crescendo mais, eu reduzo muito o risco de inadimplência de que a dívida pública entre em uma trajetória explosiva. Estou falando da dívida do país como um todo, não estou falando de um Estado específico. Ao fazer isto, o efeito disso é reduzir a curva de juros de longo prazo. Então, eu posso lhes dizer... E esse efeito pode ser, inclusive, antecipado. Esse efeito, talvez... Esse efeito, provavelmente, não precisa esperar toda a transição da reforma tributária para acontecer. O mercado vai precificar logo. O mercado precifica logo. Então, a gente tem uma expectativa de que a aprovação da reforma tributária vai ter um efeito de reduzir a taxa de juros de longo prazo do país. Está certo? E isso, na verdade, é positivo. E o senhor coloca o juro real sobre a dívida pública, IPCA, mais 4%, é alto? É verdade. Só que, hoje, a União está pagando mais. Está certo? A dívida de longo prazo da União, que tem indexado ao IPCA, está pagando, sei lá, 5,5%, pouco mais de 5,5% de juros real ao ano. Está alto, está altíssimo. Quero deixar claríssimo. Na média, não é? Na média. Falando na margem, agora. Na margem, vocês estão pagando IPCA mais 4%, a União está pagando mais 5,5%, 5,7%, dependendo aí do prazo do título da NTNB, que é o título que paga IPCA mais juros. Então, o que tem que fazer é fazer uma solução estrutural. A reforma tributária, ela certamente ajuda nesse processo de solvência. Ela ajuda ao aumentar o potencial de crescimento e ela ajuda porque, muito provavelmente, o efeito dela vai ser uma redução da taxa de juros de longo prazo, que, de fato, é altíssima no Brasil. Vamos ser bem claros. É, de fato, altíssima no Brasil. Agora, como eu disse, eu não tenho competência para negociar de vida. Posso levar. Se o senhor quiser me dar algum texto, eu levo para o secretário do Tesouro, deixo com ele. Não tem problema. Isso eu posso fazer. Eu posso atuar como mensageiro, mas não tenho delegação para negociar esse ponto. Esse é o deputado Luiz Paulo. Vem com dever de casa no bolso. Já traz tudo. Está bom. Esse é o deputado Luiz Paulo, que eu conheço há muito tempo. Bom, vamos dar sequência. Eu vou passar aqui para as perguntas do nosso querido deputado Arthur Monteiro, que é o presidente da Comissão de Tributação, que me dá a honra de co-presidir e de organizar essa audiência pública. Deputado Arthur Monteiro. Bom dia a todos. Quero agradecer o nosso presidente André Correia, a nossa secretária Andréia, Andréia Senco. Bom dia. O nosso secretário extraordinário Bernardo Api, o nosso subsecretário Thompson também e a todos que estão assistindo. O secretário Bernardo Api, a gente fica muito feliz desse projeto de reforma tributária. Eu acho que a tributação no Brasil está um pouco invertida quando você olha a tributação em outros países. Nós tributamos muito o consumo aqui. Os países mais desenvolvidos, eu vou dar um exemplo aqui, os Estados Unidos, ele em média 57% dos impostos vem sobre a renda e o patrimônio, 25% sobre o seguro social e 18% é sobre o consumo. Nesse primeiro momento, a reforma tributária, ela está vindo sobre o consumo. E a gente deixa aqui a sugestão e o pedido que se avance a reforma tributária sobre a renda, e a renda, mas e o patrimônio. Nós temos, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas, que já consta na Constituição desde 88, e falta regulamentação. Isso aqui já é um pedido. E a gente pede que o senhor discorra um pouco sobre isso. Esse é um ponto. O outro ponto, o senhor falou muito bem sobre o consumo, sobre o serviço, o setor de serviço. E a gente vê que qualquer mudança tributária, ela afeta muito as empresas e afeta a sociedade. Ninguém quer perder renda e ninguém quer aumentar a carga tributária. O setor de serviço, a gente já teve algumas reuniões e eles falam sobre a preocupação deles. Eu vi o senhor discorrendo aí que, normalmente, o insumo que esse setor aplica é muito pouco, o gasto com o insumo. Então, essa recuperação deles não tem um impacto muito forte. Eu queria que o senhor abordasse mais um pouco, até para tranquilizar esse setor, que é muito, muito importante. Eu vou dar só um exemplo. O setor de serviço, ele tem uma alíquota de 3,65 a 8,65 de PIS e COFINS. E tem uma alíquota que está na Constituição Federal, que é de 5% máximo, sob o ISS. Então, eles ficam muito preocupados de um possível salto de 25%, de uma alíquota de 25% do IVA. Isso aí, eu tenho certeza que vai ter uma sensibilidade de vocês muito grande sobre isso. Um outro ponto também que chama a atenção e saiu da imprensa, quando sai da imprensa, como o senhor mesmo falou, isso tem um apelo, é do cashback. Eu queria que detalhasse um pouquinho que o mais pobre, sob o imposto de consumo, ia receber o cashback. De que forma isso se dará? A população mais pobre, que ela é afetada muito forte pelo consumo, de que forma ela ia ter esse cashback realmente, ela pagando imposto sobre o consumo, ela ia receber. Agradecer a presença aí do senhor. Esses três pontos que eu não vou... tem muita gente que quer não perguntar. Essas três perguntinhas aí, por favor. Perfeito, deputado Arthur. Primeiro, na verdade, o Brasil tem duas bases que são super tributadas, que são consumo e folha de salários. E tem duas bases que poderiam ser melhor exploradas, que são renda e patrimônio. A reforma da tributação do consumo é uma parte da proposta de reforma tributária do governo. O governo quer, sim, avançar na reforma do imposto de renda, já sinalizou, e da folha de salários, já sinalizou que deve fazê-lo, só que vamos fazer em duas etapas. Vamos fazer primeiro o consumo e depois a renda. Alguma coisa já saiu, por exemplo, recentemente saiu a MP 1171, que introduz, por exemplo, a tributação na renda de offshores. São empresas de brasileiros no exterior que hoje você só tributa quando ele traz o dinheiro de volta para o Brasil. Então acontece casos que você difere para sempre. A pessoa morre, transfere para o filho, você nunca tributa nada no Brasil, mesmo quando essa empresa está fazendo aplicação financeira, por exemplo, no Brasil. Então, no fundo, isso vai mudar, isso passa a ser tributado. Então já está sinalizando a ideia de fechar brechas que existem hoje na legislação, que muitas vezes favorecem pessoas de altíssima renda, pagarem pouco, e isso está na agenda do governo. A agenda de patrimônio é meio constante. Na própria reforma agora, como eu falei, já tem mudanças. Tem mudanças no IPVA, tem mudanças no IPTU, tem mudanças no ITC-MD, no Imposto de Liberdade e Doações. Já está se avançando nessa linha da tributação do patrimônio. O Imposto sobre Grandes Fortunas, que eu dou na minha opinião pessoal, eu não tenho opinião de governo, não tenho delegação, é melhor tributar a renda, assim, é melhor tributar a renda das pessoas de alta renda do que ir nas grandes fortunas. Infelizmente, a experiência que tem em vários países, é que em países que colocam Imposto sobre Grandes Fortunas, muitas vezes provocam uma fuga de pessoas de altíssima renda, de altíssimo patrimônio do país. Então, o problema é que no Brasil a gente tem furos na tributação da renda, de pessoas de altíssima renda, e no patrimônio. Óbvio que tem que tributar uma das bases, tem que fechar essas brechas que existem hoje, sim, na tributação da renda de pessoas de altíssima renda. Isso está na agenda do governo. No curto prazo, não tem como reduzir, infelizmente, a tributação do consumo com proporção do PIB. Infelizmente, não dá, porque a situação fiscal do país não permite. Mas, no longo prazo, sim. Se o país voltar a crescer, sim, e conseguir arrecadar mais com a renda, etc., certamente haveria espaço para reduzir a tributação do consumo, e, talvez, na reforma do imposto da renda, já, inclusive, fazer mudanças na tributação da folha de salários, que é importante também, é muito importante. Ela também, a alta tributação da folha de salários tem efeitos sobre informalidade, etc., que são efeitos relevantes. Então, está na agenda, só dizer para o senhor, está na agenda, tem trabalho sendo feito, as propostas estão sendo elaboradas e serão apresentadas no devido momento. A questão do setor de serviços. O senhor está mencionando aqui, muitas vezes as pessoas só vêm à carga do que eles pagam. Só que eles não veem o desenho como um todo. Então, o senhor está falando aqui de 3,65, 8,65. É o PIS-COFINS cumulativo, 3,65, e até 5% de ISS, que daria esses 8,65. O problema é o seguinte. Na verdade, são duas questões. Primeiro, a alíquota efetiva é mais alta por conta dos insumos. Mesmo que tenha alguma tributação cumulativa que está onerando serviços que não aparecem nessa conta. Mas o ponto mais importante é que serviços, como eu falei aqui, serviços prestados para a empresa, hoje eles não dão crédito. Nem de ISS e, praticamente, em caso nenhum, de PIS-COFINS também. E, na verdade, eles vão passar da crédito integral. Aqui está a grande diferença. Não faz sentido. Eu peguei outro dia. Não vou falar o setor, para não ficar chato. Mas um setor de serviços veio com uma conta até bem feita, falando, ó, meu preço vai subir 9% para o conto da reforma tributária. Que aí, já considerando cumulatividade, etc. É mais ou menos está bem feita a conta. Só que ele esqueceu de considerar o seguinte. Esse setor, 80% da venda deles é para a empresa. 20% para consumidor final. Esse setor, nas vendas para a empresa, vai passar da crédito, que hoje ele não dá. Vai ter uma redução de custo líquido para o tomador desse serviço de 10%. E vai ter um aumento de 9% na venda para consumidor final. O setor está sendo prejudicado? Não está. O setor está sendo beneficiado pela reforma tributária. 80% da sua venda vai cair 10% o custo para quem está contratando o seu serviço. 20% da sua venda vai subir 9%. O setor é beneficiado. Aí ele fala, não, mas eu quero ter uma alíquota mais baixa, porque hoje eu pago menos. Ele fala, olha, faz sentido, numa situação dessas, eu botar uma alíquota mais baixa para esse setor, tendo que subir a alíquota do resto da economia, de todos os outros setores. Quando ele está sendo beneficiado pela reforma, óbvio que eles vêm e pedem, está certo? Mas o fato é que esse setor está sendo beneficiado, não está sendo prejudicado pela reforma tributária. Então, os pontos fundamentais aqui, primeiro, a carga, todos os indicadores que a gente tem, a carga é maior do que esses 8,65, em praticamente todo o setor de serviço. Os setores de serviço que são socialmente mais relevantes, que são saúde, educação, transporte público, coletivo, já estão com tratamento favorecido na reforma tributária. E o que sobra, de fato, é um escopo muito pequeno de serviços prestados a consumidor final, que não estão dentro desse escopo. E dentro dessa parte que sobra, tem uma parte enorme de empresas do Simps, que não vai ser afetada pela reforma. Agora, eu estou falando dessa situação que eu dei, o exemplo que eu dei, um setor que é dominantemente de meio da cadeia, embora vendo alguma coisa para o consumidor final. Faz sentido reduzir a alíquota desse setor? Faz sentido, por exemplo, hoje, aluguel de automóvel não paga, não paga nem ISS nem ICMS. Porque tem uma decisão do Supremo, que não é prestação de serviço, nem circulação de mercadoria, e, portanto, não paga nada. Aluguel de automóvel tem que pagar o mesmo imposto que venda de automóvel. Hoje, pagar menos, faz sentido, porque hoje pagar menos significa que não pode pagar mais na frente. Tem que pagar o mesmo imposto. Por quê? Porque eu não posso distorcer o que você paga pelo uso do automóvel. Eu posso escolher comprar o automóvel e antecipar o imposto pelo uso do automóvel que eu vou ter, ou posso optar por alugar o automóvel ao longo do tempo. Não é a tributação que deve me fazer escolher um jeito ou outro de usar o automóvel. Não é a tributação. A tributação tem que ser neutra, nesse sentido. Não faz sentido manter uma tributação menor para um setor que tem que ser tributado, tem que, de fato, ter uma alíquota maior. Está certo? E, em contrapartida, vai começar a dar crédito para as empresas, que é bom. É o nosso sistema que gera um monte de distorção. Então, acho que esse é o ponto importante. Está certo, deputado? Eu entendo a preocupação, mas aí vem essa gritaria como se fosse tudo o setor de serviço. Entendeu? Todo mundo quer ter a alíquota mais baixa. Inclusive, setores que têm que ter uma alíquota mais alta e setores que estão sendo beneficiados hoje pela reforma, porque são dominantemente de meio de cadeia. Toda essa parte de serviço terceirizado, call center, todo mundo vai ser beneficiado pela reforma. Não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. Tenho certeza absoluta que vão ser beneficiados pela reforma, porque eles são dominantemente de meio de cadeia. Sua última pergunta do cashback. Eu, de fato, esqueci de falar do cashback. O cashback, essa ideia de devolver o imposto para as famílias no seu consumo, do jeito que está o texto, ficou um dispositivo genérico para ser regulamentado depois, o que eu acho que é o ideal fazer nesse momento. Acho que não deve entrar em detalhe de como isso deve funcionar na emenda constitucional. Tem várias formas de implementar. O Brasil já tem tecnologia para fazer isso, não tem nenhuma dificuldade de fazer isso. A gente já tem esse modelo de, não sei se aqui no Rio tem, que você dá seu CPF, nota fiscal, que devolve. Já existe isso. Já temos o cartão dos programas sociais. O que vai precisar ser discutido é quem vai ser o público-alvo. Não necessariamente é só o público do cadastro único, pode ser um público mais amplo. Está certo? Para pegar pessoas que têm... E tem que discutir qual vai ser o limite que você vai devolver. Tem que ter limite, claro. Tem que ter um limite por família de quando você vai devolver, se não dá fraude. Então tem que discutir essas duas questões. A forma de fazer, tem muitas formas. Tem possibilidade, tem países que fazem direto na caixa. Você fala, você pega, já desconta no caixa na hora que você está comprando. Eu não sei se é o melhor sistema. Eu acho que é melhor no Brasil, já que a gente tem sistema para acreditar, é você cobrar e devolver muito rapidamente. Em um dia, dois dias, você acredita ou no cartão do programa social ou na conta que a pessoa tem, você acredita o valor do cashback dela. O Brasil tem tecnologia para fazer isso, não tem nenhuma grande dificuldade da gente operar esse sistema. Ele tem a grande vantagem que ele é progressivo. O cashback, na verdade, desonera mais o consumo dos pobres do que dos ricos. Esse é o desenho, esse é o objetivo do cashback mesmo. Ele está previsto. Acho que a regulamentação é melhor deixar para depois para fazer isso com muita calma. A gente está estudando, a gente tem um grupo estudando várias experiências internacionais. Já tiveram várias reuniões com apoio, inclusive, do BID, de países que têm modelos semelhantes para ver os prós e contras dos modelos de cada um desses países. Então, tem países, inclusive, que têm esse modelo de descontar na boca, no caixa mesmo. Mas aí o pessoal fala que um dos problemas é que quando você faz isso, o grande comércio que está ligado em tempo real consegue fazer e o pequeno comércio não. Então, você cria um certo desequilíbrio entre o grande comércio e o pequeno comércio. Se você fizer num modelo que vai devolver em um, dois dias, pega todo mundo. Isso é só andando, só e acho que o grande mérito da reforma tributária, num ponto aí, é acabar com a judicialização do que é mercadoria, do que é serviço, que isso aí é um grande mérito. Isso é um inferno. E vai piorar, hein? Estou lhe dizendo que vai piorar se a gente não fizer essa junção de uma base ampla de mercadoria e serviço. Obrigado, deputado Arthur. As perguntas do secretário Thompson, secretário de Fazenda. Bom dia. Queria parabenizar enfaticamente os presidentes da Comissão de Orçamento e Tributação, meus colegas auditores fiscais, deputados André Correia e Arthur Monteiro, e ao cumprimentá-los, cumprimento os demais parlamentares presentes. e a ênfase com que eu os cumprimento tem a ver com a importância do tema. E, por isso mesmo, que foi tão importante a vinda do secretário Bernardo Api a essa casa para conversar sobre esse desafio da reforma tributária. queria cumprimentar também a minha amiga Andréa Senko, outra participante da mesa, e destacar que, presidentes, o acerto dessa audiência se confirma pela alta representatividade da sociedade fluminense que se encontra nessa sala. A gente tem aqui representantes do Ministério Público, da PGE, secretário de Desenvolvimento, ex-secretário de Fazenda, como o Sérgio Rui e meu mestre Fernando Lopes, CDL, Fê Comércio, Firjan, ou seja, é uma iniciativa importantíssima da casa nesse momento. Eu queria dizer que o secretário Leonardo Lobo pede desculpas de não poder estar presente, eu estou representando aqui, porque ele foi convocado pelo governador Cláudio Castro para uma reunião com os governadores do Sul e do Sudeste nesse momento, secretário Bernard. Então, ele lamenta não poder estar presente, mas justamente está trabalhando em prol da reforma tributária exatamente nesse momento. Sabemos que a reforma tributária, secretário Bernard, é inevitável, ela vai acontecer, sabemos disso, por necessidade premente. Todos os que estão presentes aqui nessa sala sabem disso, mas a gente precisa destacar também que, embora ela seja premente, ela é um desafio. Não se trata de um processo de construção sem conflito, e é mais uma razão do acerto dessa reunião, porque a Casa Legislativa do nosso Estado demonstra, sim, que reconhece a importância do debate e de uma construção em que se superem os desafios para que seja superado o problema que a gente enfrenta há tantos anos. Tem sido, inclusive, presidentes, feita uma analogia sobre o problema do custo do nosso sistema tributário, sobretudo, o sistema tributário referente ao imposto de consumo, com a hiperinflação. Eu diria até que a gente poderia dizer que esse custo representa uma espécie de sobreimposto. O secretário Bernardo Api mencionou isso no início, mas é importante sempre ressaltar que uma das principais razões da reforma é justamente desonerar o investimento no país, promover o crescimento, estimular a atividade econômica, retirando esse peso, essa espécie de sobreimposto que é o custo de pagar imposto no país. porém, já deve ter sido percebido que o desafio não vai ser tão fácil, talvez, como foi a vitória sobre a hiperinflação através do Plano Real. É possível que hoje estejamos enfrentando uma necessidade de solucionar conflitos que existiam conflitos, claro, naquela situação que gerava a hiperinflação, porém, eu entendo que os mesmos conflitos que geram essa guerra fiscal sem vencedores, no final das contas, esse conflito permanece nessa discussão. E não há nada melhor para dirimir conflitos, solucionar conflitos, promover o máximo de vitória para a população brasileira do que o debate e o debate técnico. E o debate técnico é muito importante, secretário, o senhor sabe muito bem disso, considerando justamente a complexidade do tema. O fato de se debater a reforma tributária não elimina o peso da complexidade, por exemplo, do ICMS. Essa complexidade se reflete na discussão, não elimina a complexidade do tema do pacto federativo no país, do problema da redução de autonomia dos entes federados, inclusive, dos municípios. Agora, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, tendo destacado a importância do debate e da solução dos conflitos, dizer que o Estado do Rio de Janeiro, para o Estado do Rio de Janeiro, os princípios principais da reforma tributária são extremamente positivos. O secretário destacou com muito acerto o fato de que a tributação do destino tenderá a beneficiar muito o nosso Estado. A ampliação da base é um outro ganho importantíssimo da reforma tributária, mas nós não podemos nos esquecer de que, nessa construção, é preciso ser preservada ou ampliada a autonomia dos entes federados. E um dos temas principais da questão da preservação e ampliação da autonomia e, nesse caso, queria destacar a importância da contribuição do deputado Luiz Paulo sobre a questão da dívida, porque não se pode tratar do pacto federativo nem do problema tributário sem se tratar do problema da dívida, é que a alíquota que mantém a carga tributária pelos estudos que têm sido feitos, ela tem ficado, tem sido considerada bastante acima desse valor de 30%. E eu queria dizer que nós temos na nossa secretaria, na nossa subsecretaria, a assessora especial, o auditor fiscal Fábio Verbicário tem feito estudos com a nossa equipe, é um trabalho árduo, um trabalho que precisa ser feito e, felizmente, estamos conseguindo fazer. Tem sido feito um debate técnico, tem um grupo da Cotep, que é o grupo da UGT 47, que também chegou à conclusão muito próxima. Quanto, Tom, vamos lá? 40%. É, isso aí. E eu gostaria de, então, presidente, secretário Bernardo Apir, colocar duas questões que interessam extremamente à Secretaria de Fazenda. A primeira questão é justamente essa, até que ponto que a alíquota que tem sido ventilada de 20, entre 20 e poucos, em torno de 20 e poucos, até 25%, seria realmente capaz de sustentar a carga tributária atual, de manter a carga tributária atual. E a questão, e voltar a um ponto que o senhor mencionou sobre o FDR. E aí eu acho que seria importante, dada a representatividade da sociedade fluminense que está nessa sala nesse momento, falar da importância de que o FDR não represente apenas um manejo do fluxo de recursos entre os estados do sul e do sudeste para outros estados. Todos nós sabemos, professor Mauro Osório, que, no estado do Rio de Janeiro, obviamente, seria meio absurdo até se a gente pudesse imaginar, negar isso, áreas, municípios extremamente carentes. E daí a nossa proposta de que o critério para a distribuição de recursos do fundo considere, sobretudo, um indicador como o Bolsa Família. Certo? Por quê? Porque um estado que tenha um peso significativo de necessidade de ajuda federal representada pelo Bolsa Família, ele certamente tem a necessidade de ter recursos carregados para ele. E nós temos regiões como o Noroeste do Estado que têm indicadores abaixados também. A Baixada Fluminense. Enfim, esse é um ponto importante como que está o debate do Fundo de Desenvolvimento Regional, porque foi criado com uma lógica de, basicamente, atender os estados do Nordeste e que os estados do Sudeste não teriam. Eu queria propor, Tom, você concluiu? Sim, concluiu. Obrigado. Eu queria propor que outros... Hein? Porque você está... Eu sei que você... Não, não, não. Não, só para você eu respondo agora. Não, é isso que eu quero fazer. Eu queria aproveitar para fazer mais lanche, porque eu acho que vai ser mais objetivo. Claro. Problema técnico. Vamos lá, secretário. Técnico, já volta. Bom, é... Sem dúvida. Sem dúvida. Eu queria aproveitar aqui e fazer um registro e agradecer muito aqui. Como disse o Thompson aqui, nós estamos com uma representatividade bastante significativa na audiência. Registrar aqui a Associação Brasileira de Direito Financeiro, registrar aqui a Associação Brasileira de Geradores Termoelétricas, Associação dos Diretores de Escola Pública, Associação de Empresas de Transporte de Gás Natural por Gasoduto, a Câmara de Dirigentes Logísticos, aqui, meu amigo Aldo, presidente, a Controlaudaria Geral do Estado, Conselho Regional de Contabilidade, os Correios aqui representados, a Defensoria Pública do Estado, a Federação do Comércio, a nossa querida Fê Comércio, o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público, o Instituto de Representação do IPEA, do Movimento Longevidade Brasil, da PGE, Procuradoria Geral do Estado, da Prefeitura de Campos, da Prefeitura de Casimiro de Abreu, da Prefeitura de Conceição de Macabu, da Prefeitura de Macaé, da Prefeitura de Quissamã, da Prefeitura de Rio Bonito, da Prefeitura de Rios Flores, da Prefeitura da Minha Terra, está aqui a nossa secretária de Fazenda, cumprimento a todos os secretários de Fazenda na pessoa da Flávia, lá da Minha Terra, da querida Valença, da Secretaria de Estado, Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Defesa Civil, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aos colegas aqui da Secretaria de Fazenda, Alexandre, nosso presidente do Sindicato dos Auditores, está aqui inscrito para fazer as suas perguntas, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Polícia Civil, aqui a nossa delegada, o Sindicato das Empresas e Serviços Contábeis, não está aqui, mas também está aqui, já vi aqui o Conselho Regional de Contabilidade, CRC do Rio de Janeiro, já falei do Sinfreg, e também a representação universitária da Unirio. Então, queria agradecer muito a audiência bastante representativa. Estão inscritos aqui, o secretário vai ter que sair às 11h30, assim que ele acabar o problema técnico, a gente vai fazer as perguntas mais, e pedir aí, então, que a gente pudesse ser bem objetivo, não precisa citar a mesa, não, agradecer, papá, alerge, parabéns, não, vamos direto na pergunta, porque a gente tira um tempo enorme, sim, de lojas do Rio. Faltou alguma entidade aqui que eu não citei? Agradecer o nosso querido Tribunal de Contas do Estado, Associação Comercial, Associação Comercial, querida centenária, Associação Comercial, Bicentenária, Associação Comercial do Rio de Janeiro, Fijan, já falei, mais alguma entidade representada? Mais alguma? Querida Rio Indústria, nosso querido Gladstone também está aqui inscrito, do Movimento Rio Indústria, presidente, meu amigo Sérgio Duarte, Conselho de Consumidores, nossa querida representação acadêmica da Universidade Federal Rural, está aqui a Unirio. Eu falei aqui, não? Beleza. E está o CRC também. Hã? CAERJ, obrigado pela presença. Enfim, bastante, bastante representativa. Secretário, você agora assumiu o bastão. Eu não sei, secretário. Para os municípios menores, eu não tenho dúvida, até porque a gente sente uma fragilidade grande das máquinas de fiscalização dos municípios menores no que diz respeito à ISS. Eu acho que, no caso desses municípios menores, a gente vai ter maior eficiência no que diz respeito e até volume de arrecadação. Agora, os municípios maiores, eu tenho muita dúvida. resolvido o problema técnico, secretário, a salva de palmas que fez um esforço para... Vamos emendar, secretário. Vamos emendar. E eu estou aqui dizendo da sua limitação de tempo de ter que deixar aqui, porque tem outro compromisso, o voo 11h30, e estou reafirmando aqui, só se apresenta e manda direto a pesquisa, a pergunta, não precisa citar ninguém nem agradecer ninguém. Combinado assim, para ser objetivo? Secretária. Bom dia a todos. Você é obediente, deputado. Secretário Apia, como o senhor falou durante a sua apresentação, ainda existe muita dúvida por parte dos municípios, principalmente no que se refere à perda, digamos assim, do nosso principal imposto, nosso principal tributo, que é o ISS. Mas, considerando a reforma que foi apresentada pelo relator, a proposta que hoje está na mesa, que junta o ISS com o ICMS, eu queria, na verdade, fazer uma provocação. A cota parte, ela sempre existiu uma vez que os tributos eram separados, ou seja, a arrecadação do ICMS era do Estado. O Estado, ele definia a alíquota e ele repartia, então, para os municípios. Uma vez agora que nós temos um imposto único, ou seja, o IBS, que unifica o ICMS e o ISS, por que manter a cota à parte? Quando a gente fala de autonomia federativa, temos que lembrar que os municípios, eles poderão fixar a alíquota apenas num pedaço, porque a outra parte que cabe aos municípios será fixada pelo Estado, dependerá de uma repartição que depende de uma lei estadual, e aí o deputado Luiz Paulo sabe bem do que eu estou falando, aqui no caso do Rio de Janeiro, a gente tem um caso muito particular, que o município do Rio de Janeiro é totalmente prejudicado nessa lei estadual. Estamos repartindo também por um critério de população e 5% para todos os municípios igualmente. Então, uma vez que prevê também o substitutivo, ele prevê um fundo de 3%, justamente para equalizar possíveis perdas, isso poderia ser usado para os municípios que eventualmente pudessem perder a arrecadação, por que manter a cota à parte no IBS? Bom, agora a última leva, o deputado Luiz Paulo faz as perguntas, dá o microfone ao deputado Luiz Paulo, objetivo, sem agradecer a ninguém, e a gente toca o pau. Nem agradecer a Deus eu não vou agradecer. Mas, secretário, o nosso Estado do Rio de Janeiro, na média, seu secretário, só retorna da União 8% em média de tudo que a União arrecada aqui, míseros 8%. Então, três questões sobre esse tempo. Primeiro, imposto de renda. O presidente Lula, justa e corretamente, quer que o imposto de renda seja zero para quem ganhe até 5 mil reais. Aplausos. Sou totalmente favorável. ocorre que, como o senhor sabe, o imposto de renda dos municípios, do Estado, dos seus funcionários, ficam nas suas origens. Quem vai compensar isso? Aqui, no Estado, não nos municípios, só no Estado, é algo como 6 bilhões de reais por ano. E o salário médio do servidor não passa de 4,500. Primeira questão. Segunda questão. que tem a ver com a dívida e tem a ver com o crescimento. Para equilibrar as finanças públicas da União, nós não tributamos a exportação do petróleo. A Lei Candir assim o decidiu. Se colocássemos uma alíquota efetiva de 8 pontos percentuais, teríamos arrecadado em 2022 de ICMS 15 bilhões de reais para dividir para o Estado e 25% para os municípios. Esse dado tem que entrar nessa conta da questão, por exemplo, da dívida. Por quê? Porque nós estamos ajudando a produzir o equilíbrio fiscal da união entre importação e exportação. e a terceira questão na mesma linha ali que colocou a secretária Andréia. Nós temos dois tipos de operações de ICMS, operações internas e operação interestadual. Por que a operação interna o recurso não pode ficar direto em cada uma das unidades da federação e a operação interestadual vai para o fundão? Cadê? Secretário, então, vamos de três em três. A palavra está com o senhor. Bom, vou tentar responder aqui as questões, começando pelo secretário Thompson. Secretário, eu vou direto, acho que, nos pontos que são mais... Primeiro, concordo contigo, secretário, que o debate técnico é fundamental para dirimir conflitos. o que nós estamos fazendo aqui hoje. Segundo, esse é um ponto muito importante. Eu sei que vocês têm o cálculo de vocês, o Fábio está aqui, mas, assim, nós temos um modelo muito bom de estimação da alíquota. Eu queria deixar isso claro. Muito bom. Não é meio bom. A gente tem um modelo que tem um grau de granularidade enorme, considera absolutamente todas as situações específicas, que dá crédito, que não dá crédito, que situação. E esse modelo não chega na alíquota de 30% com o que está hoje colocado no IBS, mais CBS. Quem viver, verá. Não chega. É o tipo de coisa que... Com o que está hoje no relatório da PEC. Está certo? Então, se quiser, depois, porque eu não tenho como se declarar aqui, o secretário está convidado para ir à Brasília e eu te boto lá com o pessoal que gere o modelo para você entender. Isso seria muito prudente, secretário. Porque isso está uma inquietação aqui no Estado. Se eu pudesse botar com o pessoal técnico da Fazenda esse papo lá, seria ótimo. E acalmar aqui... E acalmar... É, mas assim, eu acho... Olha só. Aí é política. Eu acho importante, né, o nosso Raimond, né, e eu acho importante, porque a informação que chega ao governador é fruto desses estudos. Então, eu acho fundamental para dar tranquilidade, porque o presidente Arthur Luíra veio para cá ontem em função da declaração do governador. O senhor vai dar uma ajuda enorme se pegar esse corpo técnico aqui e botar o mais rápido possível junto com esse modelo... Está convidado. Acho que melhor seria ir para Brasília e sentar junto com o pessoal que trabalha lá com o modelo. Eles explicam tudo o que foi feito. Não sei se... Eles te explicam como é que nós estamos calculando. Acho que você vai se sentir bem mais confortável, porque eu vou dizer assim, está muito bem feito o trabalho. Está muito bem feito mesmo. Então, Fábio, só depois acertar, só entrar em contato e aí o secretário Leonardo... Que dia que o governador lá se pudesse ser segunda... Eu creio assim, eu preciso ver, porque não é... O pessoal que faz essa conta nem é meu, é da Receita Federal. Então, precisa trabalhar, preciso conversar com eles, mas... Porque já tranquilizava essa reunião de terça que vai ser importantíssima. Está certo. Eu só posso dizer que eu estou bastante seguro pela qualidade do modelo que a gente está usando, eu estou bastante seguro com os resultados que a gente está obtendo. Aí não dá para fazer muito esse debate, é avançar. É, aqui não é o local de fazer esse debate técnico. Terceiro, a questão do fundo, da critério de substituição do Fundo Desenvolvimento Regional, o que eu posso dizer é o seguinte, se os estados tivessem unanimidade com relação ao critério, a gente não teria dúvida nenhuma que a gente adotaria. Se os estados não têm unanimidade, vai ter que ter alguma decisão que vai ter, política vai ter que ser tomada. Isso é bem claro. Se os estados tivessem unanimidade, seria tranquilíssimo, não teria nem discussão, estaria resolvido o problema. Se não tem unanimidade, vai ter uma decisão política que vai ser, e que não é do Ministério da Fazenda, não, é do Parlamento. Exatamente, é do Congresso Nacional. E é para isso que existe a política, de fato. Então, acho que esse é o ponto. Secretária Andréia, a questão do excesso eu já coloquei antes, secretária. A questão da cota parte, porque não incorporar, eu entendi seu ponto, seu ponto é, por que não incorporar a parcela da cota parte na alíquota municipal? Pode ser, mas alguém precisa levar essa demanda, não chegou a essa demanda. Aí, assim, alguém tem que levar, assim, algum órgão, assim, o que tem complicado é falar o seguinte, a Frente Nacional dos Prefeitos está contra a reforma, mas ao longo do tempo quer ter demandas atendidas. Não é assim que funciona, ou a gente, assim, o deputado entende política, ou tem negociação, ou não tem negociação. Espaço para negociação existe. Aqui na Casa Base do Governo é boazinha, que a gente dá esse espaço e depois, na provas e emendas, ainda vota contra. Eu estou querendo dizer, só que, assim, existe espaço para negociação, mas precisa ter disponibilidade para negociação. Eu acho que esse é o ponto. Eu vim aqui como ouvinte, fui convidada para a Santa Ana Mias e me manifestei. Então, assim, eu acho que é isso. Mas, assim, o espaço para negociação existe. Só lembrando, tem algumas questões técnicas que não dá para fazer 100%. Só para dar um exemplo, hoje, uma parcela da cota parte é por conta da emenda constitucional do Fundeb, é distribuída entre os municípios, 10%, na verdade, da cota parte, é distribuída para os municípios em função do desempenho da educação. Isso é bom que continue existindo. É um critério interessante, porque cria incentivos. Ah, bom, aí eu já não sei como é que é aqui. Mas o critério... Mas o critério em si é um critério interessante, gera bons incentivos, tem resultado nos estados que aplicam. Então, assim, tem questões que precisam ser olhadas com calma, mas precisa ter alguém que faça a demanda. Deputado Luiz Paulo, o senhor colocou uma coisa aqui que eu não sei a questão de como é que fica a questão da isenção dos 5 mil reais, no caso da parcela retida dos estados e municípios, não sei. A questão de tributação da exportação de petróleo, o fato é o seguinte, olha, do ponto de vista conceitual, geralmente é muito melhor usar a tributação, o royalty, e não tributação de exportação. E já tem o royalty. Se quiser discutir, discute o royalty, mas não discute a... Eu sei que tem uma discussão agora, eu sei que o Estado está preocupado com a discussão que está tendo no Supremo Tribunal Federal. Eu sei que existe essa questão. Só estou dizendo que, do ponto de vista conceitual, a melhor forma de tributar a exploração de recursos nacional e natural é via royalty, não via imposto de exportação, porque gera mais extorsão econômica. Aí a sua questão, a última questão, era sobre... Operação interna... Operação interna interestadual. Então, tem um problema que é o seguinte, a operação interna, ela pode ser uma operação que dá crédito ou não dá crédito. O modelo de arrecadação centralizada, ele pressupõe que quem faz a compensação de crédito é a arrecadação centralizada e é muito difícil fazer isso no nível estadual. Com a adoção do modelo de split payment, aquele que eu falei, que quando você faz o pagamento, o imposto é cobrado automaticamente, neste modelo, se a gente conseguir implementar, e eu acho que vamos conseguir, queria deixar isso claro, acho que vamos, estamos trabalhando. Viu, Fábio? Estamos trabalhando. Fábio, está sendo feito o trabalho. Sim, querendo deixar claro, o trabalho está sendo feito tecnicamente. Se esse modelo for implementado, neste caso, deputado, eu acho que as operações pagas com o modelo de split payment, que são operações para consumidor final dentro do Estado, poderia ir automaticamente a receita para o Estado. Não precisaria passar pelo Conselho Federativo. Neste caso, eu acho que é possível sim. Se o modelo for um modelo com base em documento fiscal, como é hoje, é mais complicado fazer isso. Mas se implantar um modelo de split payment, é perfeitamente possível fazer isso que o senhor está falando sim. E aí toda a venda para consumidor final, o imposto do incidente, nem passa pelo Conselho Federativo, vai direto para o Estado de destino, para o Estado e o município de destino da operação. E é perfeitamente possível fazer isso. Isso não tem, do ponto de vista técnico, nenhuma dificuldade. Então, o que nós temos que fazer é trabalhar para poder botar de pé esse modelo diferente de cobrança do imposto. Obrigado. Então, assim, olha, os próximos, Alexandre Mello, do Cifrejo, presidente do Sindicato dos Auditores, o Gladstone, pelo Rio Indústria, Reto. Então, vamos com essas três perguntas. Só peço a mesma coisa, Alexandre, breve, sem agradecer ninguém. Bom dia a todos. Sou Alexandre Mello, sou presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais. Sendo bem objetivo, como determinou o presidente, secretário, o que nos preocupa muito no Estado do Rio de Janeiro e a quem eu represento aqui é como é que vão ficar as questões da gestão do próprio tributo. O que acontece? Cada um dos estados tem suas peculiaridades. O Estado do Rio de Janeiro, como já foi falado, tem 80% das reservas de petróleo e 60% do nosso gás. Com isso, impacta na forma da gente gerir o próprio imposto sobre o consumo. Vale lembrar que, em 2020, foi o pago o nosso 13º dos servidores públicos com alto de infração de 2,2 bilhões. E foi fruto, exatamente, de um trabalho aqui. O que acontece com isso? Na PEC, tem a previsão de que vai ser feita a gestão do contencioso administrativo pelo Conselho. Será que essa mão de obra que só tem aqui no Estado do Rio porque a nossa especialidade vai ser abraçada dentro desse Conselho? Essa é uma das grandes preocupações que a gente tem. A gestão desse imposto precisa ficar nas localidades e ela está indo lá para Brasília. Será que isso vai ser benéfico a toda a sociedade? E não só tentando trazer um outro ponto que nos preocupa, se você olhar o artigo 155, o parágrafo 3º, ele é revogado em 2033. E o que acontece com isso? Passa a ter a possibilidade de incidir outros impostos que hoje é vedado. Ou seja, combustível, telecomunicações e comunicação que só pode ter I, IE, ICMS, aí vai passar a poder ter o IBS, depois ele é revogado. Esse inciso ele some. Então, isso eu acredito que deve ser algum defeito, que deve ser consertado para que essa previsibilidade volte a existir dentro do texto da reforma. Tem outras diversas, mas eu vou parar por aqui para dar a oportunidade de todos falarem. Obrigado, bom dia. Obrigado, Alexandre. Obrigado, história. Rodrigo, já fica por aqui. Cadê o Rodrigo? Bom, muito bom dia a todos. Secretário, na verdade, a gente, todo mundo aqui, obviamente, tem alguma preocupação, tem algum medo, algum receio do que possa ser o novo. O novo traz sempre preocupação para todos, mas a gente enxerga, até pela firmeza das colocações que o senhor fez, muitas vantagens, a questão da simplificação, a questão da competitividade, a gente tem que parar de procurar locais com benefício fiscal e ficar procurando alternativas. Mas, objetivamente, para a pergunta, o que muito está preocupando, principalmente, o setor da indústria, nesse momento, é como ficará a situação da Zona Franca de Manaus. Porque a Zona Franca de Manaus é um local onde existe um incentivo federal. na verdade, a guerra fiscal, a gente fala sobre ICMS. Mas, principalmente agora, com o oferecimento do crédito presumido do IPI, muitas distorções estão se deslocando para a Zona Franca de Manaus. Com um imposto padrão para todas as unidades federativas, como ficará a questão da Zona Franca e se a questão do crédito presumido que está sendo concedido para o IPI, está sendo pensado em ser concedido também para o IVA, que seria um desastre e Manaus se tornará pequeno para todo mundo que vai querer ir para lá. Obrigado. Obrigado, Gostorio. Bom dia, secretário. Meu nome é Rodrigo Paris, eu da Firjan. Eu queria endereçar aqui três pontos. O primeiro é a nossa preocupação, a gente tem visto os governadores, o Rio, se manifestou ontem também, sobre a questão do controle da arrecadação ficar dentro dos estados. E aí, o sistema fecha bastante para a gente, a gente já discutiu algumas vezes lá na Firjan com o senhor, sobre o quanto a reforma é boa para a indústria, mas ela é boa desde que funcione especialmente a questão do crédito amplo. A simples previsão na Constituição de devolução não é suficiente, porque a Constituição já garante hoje que o Estado deveria devolver o ICMS dos exportadores e a gente tem um problema recorrente com isso. Então, considerando que o caixa e a solução apresentada pela PEC 45 era muito boa, o caixa, o dinheiro ficava com o Conselho Federativo que garantiria essa devolução. Com essa possível ida para os órgãos estaduais dessa arrecadação, se não haveria uma forma ali de pelo menos a parte que fica com a União ter uma trava ali de que garantiria que o Estado vai sim fazer essa devolução. O segundo ponto passa um pouco pelo que o Gladstone falou aqui, a questão do crédito do IVA, especialmente na Zona Franca de Manaus, e aí uma preocupação adicional, a gente já entendeu um pouco como isso funcionaria, a Zona Franca continuaria a existir, mas o substitutivo apresentado agora pela Comissão da Reforma, ela traz uma preocupação adicional, porque o imposto seletivo inicialmente era previsto para alguns produtos e há ali, se não me engano, no artigo 92B da ADCT, no texto proposto pela Comissão do Congresso, ele prevê que o imposto seletivo será ampliado para atingir todos os produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus. Ou seja, a gente volta àquele problema que a gente enfrentou no STF agora, de ter uma tributação alta no Brasil todo para todos os produtos que são garantidos na Zona Franca de Manaus, para que eles possam continuar com aquela vantagem específica, não só no que seria a CBS, mas também no imposto seletivo. E, por fim, só um questionamento de como ficaria hoje as empresas que tributam, além das suas saídas, elas têm a tributação na receita financeira, como ficaria essa tributação de receita financeira no modelo da reforma. Vamos lá, secretário. Tá bom. Bom, eu vou responder aqui, então, a questão do Alexandre. Como vai ficar a gestão dos tributos? Na verdade, isso está ainda para ser definido, Alexandre, mas a ideia é que os... A ideia não. Os Estados vão manter autonomia na fiscalização. Acho que esse é um ponto importante. E isso não está definido na PEC, mas a nossa posição é que isso seja definido depois. Tipo assim, se tiver uma autuação, a multa pertence a quem fez a autuação. Então, você cria, sim, um incentivo para que os Estados fiscalizem o imposto. Os Estados e os municípios fiscalizem o imposto. Então, você cria... Eu acho que vai ter menos autuação do que tem hoje. Acho que vai ter autuação por causa de fraude. Como é muito mais simples o imposto, você tem muito menos situação de divergência de interpretação da legislação, porque ela vai ser muito mais simples. Vai ter casos de fraude, claro, óbvio, em venda sem nota fiscal, alguma coisa assim, nota fiscal com valor menor, com valor efetivo, óbvio que esses casos vão ter que ser autuados, mas tendo a autuação, aí a nossa ideia é que a multa permanência é com o ente que fez a autuação. O princípio é essa a nossa posição. Não está na emenda constitucional, nem acho que deva ficar. A questão do contencioso administrativo, não tem como. O imposto é um só. O contencioso administrativo tem que ser um só. Não dá para eu ter um contencioso administrativo, cada estado tem uma decisão diferente, uma interpretação diferente da legislação dos outros estados, porque o imposto é um só. O contencioso administrativo vai ficar no conselho federativo, mas toda a estrutura está sendo montada para que tudo seja virtual. Então, na verdade, não vai precisar estar em Brasília para participar do contencioso administrativo. Os estados e municípios vão poder atuar nas matérias que forem de interesse deles e vai ser, está tudo montado para ser tudo virtual. Está certo? Não só o administrativo, o judicial também. Até a gente já teve com o CNJ conversando sobre o contencioso judicial relativo ao IBS ser totalmente virtual. Com isso, a gente dá um grande aumento de eficiência e facilita que os entes atuem em todas as matérias que são de interesse deles, tanto no nível administrativo quanto no judicial. Agora, não tem como fazer dois contencioso administrativo. No judicial vai acabar tendo casos, sim, porque o contencioso judicial vai continuar sendo em primeira instância nos estados e em segunda instância no STJ. não ser em primeira e segunda instância e depois o recurso quando tiver divergência de interpretação no STJ. Mas a ideia é que no administrativo tenha uma uniformidade de interpretação. Quem vai atuar como julgador são os representantes dos estados e municípios. Os julgadores vão ser representantes da parte dos estados e municípios vão ser os representantes dos estados e municípios. A questão da gestão do imposto está indo para Brasília? Não. É um conselho federativo, a estrutura básica dele, central e pequena, o grosso dele vai ser trabalhar em autonomia. Se vai ser em Brasília, eu não sei. Isso ainda não está definido, não. Eu não sei onde é que vai ficar a sede do Conselho Federativo. Isso não está definido. E a questão dos impostos sobre energia, combustível e telecomunicações, a verdade é a seguinte, pessoal, qual a proteção que vocês têm hoje? Só para explicar, eu sei que está lá dizendo que fora o ICMS e imposto de importação, exportação, não o imposto pode incidir sobre energia, telecomunicação e combustível. Mas tudo bem. Aí eu crio o CID, pode incidir. Aí eu crio contribuição social, pode incidir. Qual é a segurança que tem hoje? Na prática, não tem. O IBS e a CBS vão incidir de forma igual sobre essas duas bases. Assim como o Piscofim já incide sobre essas três bases e o ICMS já incide sobre essas três bases. Está certo? Não acho que seja um grande problema dizer que fora o IBS, CBS, nenhum imposto, mas no fundo não tem proteção. Você vai lá e cria uma CID que tem uma autorização genérica na Constituição para criar CID e você pode tributar qualquer uma das... Já está dado hoje. Não estou falando nada de novo. Estou falando que já existe isso hoje. Isso foi feito para não incidir em PI sobre isso. Foi feito na Constituinte porque estava acabando com os impostos únicos que tinha antigamente. Hoje eu não sei se faz muito sentido, mas honestamente o fato é que a proteção não existe hoje. Eu queria deixar isso claro. Ela não existe. Está certo? Bom, o Gladstone, como vai ficar a Zona Franca de Manaus? Essa, na verdade, é uma preocupação que veio também do Rodrigo. No fundo, o que ficou é o seguinte. O IPI dos produtos que são fabricados na Zona Franca pode ser deslocado para o imposto seletivo. Não mais do que isso. Certamente não vai ampliar em relação ao que tem hoje. Está certo? Quero deixar isso claro. Não vai ter nenhuma ampliação em relação ao que tem hoje. O fato é que já existe isso hoje, já é uma situação que está dada. A gente vai conversar, a gente está dependendo ainda de ter uma conversa com o pessoal da Zona Franca. O Ministério da Fazenda gostaria, de uma forma muito tranquila, e no longo prazo, substituindo esse modelo por um outro modelo diferente de geração de emprego e renda na região. Mas a gente tem que fazer isso com muita segurança para não dizer que vai desmontar alguma coisa que já existe hoje lá de forma abrupta. E isso vai ser parte da conversa que a gente vai ter. A gente espera, no longo prazo, sim, substituir o modelo por um modelo que explore melhor as locações regionais, mas isso é um processo que não vai ser de curto prazo. Eu queria deixar isso claro. E vai ser feito em comum acordo com o governo do Amazonas. Mas não vai ampliar em relação ao que existe hoje, não. Esse é um ponto que eu queria deixar claro. inclusive está zerando a alíquota do IPI de tudo que não é fabricado na Zona Franca em 2027 já. Não se amplia aquilo que é feito lá. Rodrigo, preocupação que o excesso de crédito acumulado, a sua preocupação é a nossa preocupação. Rodrigo, de fato, essa preocupação de se não tiver a arrecadação centralizada, criar risco de não se tiver se vingar essa hipótese de cada Estado gerir seu imposto com essa Câmara de Compensação, o risco de não ter ressarcimento de crédito acumulado é grande, não tem como a União assumir esse risco. A posição da União é a favor do modelo de arrecadação centralizada. Deixar bem claro. A posição da União é a favor disso. Óbvio que a decisão final é do Congresso. A nossa posição, eu acho que é tudo uma avaliação de custo-benefício. Mas é, no modelo de cada Estado arrecada seu imposto e um pouco mais de autonomia, tem, é verdade, é pouco mais, não é muito mais autonomia, não. Não é muito mais autonomia. É a autonomia de não ressarcir crédito, no fundo é isso. É essa autonomia e é a autonomia de talvez ter mais liberdade, ter vários regulamentos do imposto, aí já começa a complicar para o contribuinte. Eu acho que a perda de autonomia é muito pequena e o ganho com esse modelo de arrecadação centralizada é muito grande. Muito grande, não é pequeno, é muito grande. É muito grande ao incluir os municípios dentro do modelo do IVA, é grande ao permitir essa transição longa na distribuição da receita, é grande na segurança jurídica para as empresas que vão receber. Eu prefiro caminhar para esse modelo que nós falamos de split payment com destinação integral e imediata do imposto quando é venda para consumidor final, que isso já vai dar uma segurança muito maior para os Estados do que abandonar o modelo de arrecadação centralizada. Acho que essa é uma posição bem mais eficiente. E, Zona Franca, já falei, receita financeira não será tributada. Vou querer achar claro. Receita financeira não é base de BS e CBS. Isso é uma distorção pela base de hoje do Pisco Fins, que é receita e não valor adicionado. Vamos lá. Gustavo Noronha, da Associação Brasileira de Direito Financeiro, já chamando para cá também o Leonardo Pletilep, CEO da Citane Finanças. Isso. E o Jorge Ávila, da Unirio. Objetivo, por favor. Secretário, bom dia, obrigado. Bom, a BDF externou em nota pública uma preocupação muito grande com relação à tramitação do substitutivo. A reforma tributária é indispensável, é necessária para corrigir uma série de distorções do nosso sistema do Tribunal Nacional, mas existe uma preocupação com relação à criação de novas distorções e a necessidade de discussão desse substitutivo que trouxe substanciais alterações nas comissões das casas legislativas. Então, há uma preocupação grande no Estado do Rio de Janeiro com o que diz respeito ao Repetro, que é um regime aduaneiro especial, indispensável para a indústria de petróleo, a extração de petróleo aqui no Estado responde por 38,2% do PIB estadual, sem esse regime a indústria não funciona e há uma dúvida, uma preocupação com relação ao regime do aduaneiro, isso é uma questão a ser endereçada, provavelmente numa discussão mais aprofundada nas comissões, esses sistemas poderiam ser endereçados de uma maneira mais cautelosa, há uma preocupação com relação, por exemplo, a tributação dos profissionais liberais dentro do regime de serviços, o senhor bem colocou que a tributação de serviços pretende alcançar uma certa naturalidade tributária, mas, por outro lado, os profissionais liberais no Brasil sempre tiveram um regime diferenciado, e isso é um ponto também a ser aprofundado, então essas questões, a pergunta mais objetiva seria se essas questões não seriam melhor debatidas e melhor aprofundadas em comissões próprias em vez de um julgamento diretamente no plenário que, pelas modificações profundas que foram feitas no substitutivo, parece um tanto assodado essa pergunta. Leonardo Letria, Cital e Finanças do Bem, secretário, todos os esforços, obviamente, de racionalização tributária são bem-vindos, agora, o terceiro setor, ele, acho que não está sendo adequadamente considerado e aí é importante entender o que é e o que não é o terceiro setor. Então, o terceiro setor são 800 mil organizações que geram 4,27% do PIB, então é bastante coisa, 6 milhões de ocupações. Então, na medida que a gente coloca uma receita que em risco, coloca uma alíquota que pode colocar em risco alguma interpretação de tributar toda a receita do terceiro setor, isso pode ser um problema muito grave para todas essas organizações. O terceiro setor é mais do que saúde e educação, que já está previsto, tem saúde e educação, combate à fome, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, direitos humanos, então, vale a pena pensar em uma vírgula, exceto organizações sem fins lucrativos, para a gente não confundir empresas que geram benefício privado com organizações que geram benefício público. Então, isso do ponto de vista de preocupação. Do ponto de vista de oportunidade, o secretário está sempre muito preciso, falando imposto sobre herança e doação, imposto sobre herança e doação, imposto sobre herança e doação. Esse é o nosso framework hoje, que não diferencia herdeiros de organizações sociais. Organizações sociais não são herdeiros, então, a taxação da herança faz total sentido, pode ser melhor feita, pode ter outras alíquotas, etc. A taxação de doações é uma jabuticaba, como o próprio secretário falou várias vezes, olha, no mundo inteiro isso não acontece, só a Índia era pior, agora estão melhores. Só tem dois países que tributam doação, Croácia e Coreia do Sul. A gente não precisa fazer parte desse clube. Então, não estou nem falando de criar outros benefícios que eu acho que fazem sentido. do Sul, que fazem just ao benefício gerado pelo terceiro setor. Então, a gente está falando do terceiro setor não só como setor da economia, mas tudo o que ele faz em complementação ou, às vezes, no lugar do Estado. Então, nessa parte aqui, a preocupação é principalmente em não gerar problemas novos e aproveitar uma oportunidade e uma bola que está aqui canta. Obrigado. Duas perguntas rápidas. Uma, com relação ao período de transição. Para o contribuinte, esse período impõe complexidade ou a transição para o contribuinte vai virar uma chave até o dia tal de um jeito e do dia seguinte em diante é do outro? Vai haver um período em que o contribuinte vai ter que entender dos dois e negociar com os dois. Essa é a primeira. E a segunda pergunta com relação à compensação de créditos. Com tecnologia, com blockchain, com contratos inteligentes, não seria possível fazer isso sem câmara de compensação nenhuma, ou seja, só com software? Bom, foi Jorge, Leonardo, Jorge, o último. Bom, primeiro, com o Gustavo. o ponto que eu ia colocar primeiro, a questão dos regimes aduaneiros estão mantidos. A emenda constitucional prevê a possibilidade de manter regimes aduaneiros, como é o caso do Repeto, aqui que tem hoje, não tem nada que vá mudar. Eu até acho que eles são menos necessários com o novo tributo do que eles são hoje, porque lá tem crédito imediato, mas mesmo assim eles estão sendo mantidos dentro da questão. A segunda questão é a questão de, olha, por que não começar a abrir comissões, etc e tal? Só queria dizer o seguinte, a PEC está na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Deputados vai para o Senado Federal, vai ter um enorme espaço de discussão no Senado Federal. Uma PEC, para ser aprovada, tem que ter a mesma redação aprovada pelo Senado e pela Câmara. É diferente de um projeto de lei que o que passa pela Câmara, se o Senado mudar, a Câmara aceita ou rejeita as mudanças no Senado. No caso, uma PEC tem que ser exatamente o mesmo texto aprovado pelos dois. Vai ter muito espaço para discussão ainda pela frente. Só lembrando que a gente está discutindo esse tema desde 2019. Tem algumas pessoas que começaram a se preocupar agora porque viram que vai ser aprovado, mas o tema está sendo discutido desde 2019. Falaram, não, achei que não ia ser aprovado, não participei da discussão, agora eu quero participar da discussão. Aí, agora que está para aprovar, vai ter muito tempo no Senado Federal para poder ser discutido todas as preocupações que os eventuais setores tenham. Está certo? O Leonardo colocou a questão das organizações sem fins lucrativos. Só queria dizer, Leonardo, que as imunidades para entidades beneficentes na área de saúde, previdência, saúde, educação e assistência estão mantidas. E, a rigor, inclusive, aparentemente, estão sendo harmonizadas entre o IBS e a CBS. Então, as imunidades estão mantidas dentro do texto constitucional. não tem risco de sair, vai ser tributado toda a receita das entidades. Com relação ao ITCMD, é um ponto interessante, acho que vale a pena, vale a pena vocês levarem para o debate. Está certo? É importante que vocês tragam. Eu acho que esse é um ponto relevante, isso é um tema que vale a pena ser levado para o debate. Me parece, eu não sei, secretário, mas a minha impressão é que o próprio Concefai estava propondo isso, de incluir essa questão da não incidência de ITCMD em doações para entidades das sociedades. Se for isso, eu acho que esse é um tema interessante. Assim, volto a falar, não é o Ministério da Fazenda que decide, o que nós fazemos é dar a nossa opinião para o relator. Quem toma a decisão final é o relator, mas do ponto de vista do Ministério da Fazenda, se os próprios estados, que são os donos do ITCMD, são a favor, obviamente nós vamos ser a favor de incorporar essa medida, que eu acho que é uma medida positiva. Está certo? Por fim, a questão do Jorge. período de transição, você vai virar a chave, eu tenho uma complexidade, não vai virar a chave, tem no caso do ICMSSS, no caso do PIS-COFINS, tem um período de teste de um ano com alíquota de 1%, mas depois vira a chave. No caso do ICMSSS, tem uma transição de quatro anos, em que em quatro anos o IBS convive com o ICMSSS, mas todo o trabalho técnico está sendo feito para não gerar mais complexidade. Está certo? A ideia toda que a interface, por exemplo, na hora de fornecer as informações para os documentos fiscais que já fazem hoje, que ela seja mantida, é a mesma que já tem hoje, não vai gerar nenhuma complexidade adicional, talvez tenha um, dois campos a mais na nota fiscal eletrônica, que é uma coisa que ocorre regularmente dentro do... quase sempre tem isso, então, na verdade, vai ser uma coisa muito pequena a mais. mas o próprio sistema, a própria interface que fornece informações para os tributos atuais vai fornecer informação para o IBS e já vai ser processado automaticamente. Então, na verdade, não vai ter complexidade nenhuma adicional durante esse período de convivência dos dois tributos. Queria deixar isso claro. Todo o trabalho técnico está sendo feito para que não haja essa complexidade adicional. inclusive, tem uma coisa importante, está sendo feito um trabalho para que, no caso do IBS e da CBS, a escrituração seja pré-preenchida. O contribuinte, a única obrigação dele é vender com notas fiscal eletrônica, registrar as compras feitas com notas eletrônicas, já sai uma declaração pré-preenchida. Se ele concordar, se o que ele tiver registrado de venda e compra estiver certo, acabou, não tem mais obrigação nenhuma. É isso. Eu diria que para 95% dos contribuintes vai ser assim, vai ser extremamente simples. E estão trabalhando para isso mesmo. Inclusive, vendo experiência de países que já tem a escrituração pré-preenchida, é uma coisa impossível de fazer hoje no ICMS, por exemplo. Impossível pela complexidade que é o ICMS. Mas no sistema que nós temos agora vai ser perfeitamente possível de ser feito e esse é o trabalho que está sendo construído. Então, isso não vai ter essa complexidade adicional. A questão de compensação de crédito, sei lá, pessoal, eu não sou, não sei, no fundo vai ser um software. Agora, se vai ser blockchain, vai ser centralizado, eu honestamente acho que mais fácil, neste caso, é mais fácil fazer centralizado. Se tem uma grande base de dados, faz centralizado. O que é o Conselho Federativo? É um banco. Literalmente, ele é um banco. Ele é um banco que administra recursos de terceiros, seja dos estados e municípios, seja dos contribuintes. Então, no fundo, já vai estar sendo feita essa compensação. sei lá, você gostaria que seu banco tivesse sua conta num sistema de blockchain? Não sei, é uma dúvida que eu tenho. Sim, eu acho que se tiver um sistema seguro, centralizado, é suficiente. Não precisa ter um sistema descentralizado, que, aliás, é muito mais, dá segurança para alguns casos, mas tem um custo bastante alto de processamento. esse sistema de... Não vai cobrar IOF, não, né? Hã? Não, não vai cobrar IOF desse banco, não. Desse banco não vai cobrar IOF, não. Pode deixar. Bom, registrar aqui a presença, acabou de chegar aqui, estamos chegando ao fim, deputado Júlio Lopes. Estamos chegando aqui, bem-vindo aí. Nosso querido deputado Júlio Lopes, representante, junto com o Reimon aqui, uma honra receber vocês. E os últimos aqui, eu queria pedir, o secretário, a gente está com o horário apertado, o Paulo Henrique, do CRC, o Maurício Luiz, do Sescom, e o Paulo Roberto. Bem objetivo, por favor. Sim. Bom dia, Pegas, do CRC. Secretário, eu queria saber como vai ficar a monofasia, a substituição tributária, se elas realmente acabam, se elas vão conviver com a transição, se a gente vai ter que aturar o modelo de ST com toda a sua complexidade durante todo esse tempo de transição até virar a chave lá para o IBS, para a CBS. E também, a gente aproveitar e integrar aqui, queria entender como é que vai ser a integração do imposto seletivo, do Simples Nacional e do IBS, CBS, com o modelo de crédito. Como é que o Simples transfere crédito naquelas situações em que há prestação de serviços, principalmente para o setor? O Simples cresceu muito a parte de serviços, de 18 para cá, então eu queria saber como é que ficaria isso. Obrigado. Próximo. Cadê o próximo? Sescom. Maurício Luiz. Maurício. Seu secretário, bom dia. O senhor havia dito com relação às mudanças do ISS, das empresas prestadoras de serviços, só replicando a palavra do nosso deputado de Lopes, onde ele alega 8% da parte de PIS e CONFINS. Só que nós temos uma carga tributária de 13%, 13,85% para 25%. Como essas empresas prestadoras de serviços vão poder, tipo, as empresas de contabilidade do qual o Sescom representa, com essa carga tributária, ela vai poder ser compensada? De que maneira nós vamos poder transferir o crédito sendo que a maioria dos clientes dessas empresas não tem como absorver esse crédito? Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta foi dito também existe alguma previsão de aplicação da reforma tributária nos estados que estão sendo prejudicados com a segurança pública? Por exemplo, nós temos aí hoje roubo de cargas nos estados. então nós temos essa reforma tributária. Aqui no estado do Rio de Janeiro, onde nós estamos sofrendo com a parte de segurança pública, como isso vai ser tratado com a reforma tributária? Isso foi feito alguma previsão? E com relação às microempresas, empresas de que importe do Simples Nacional? Tem previsão de mudança dessa tabela? o senhor havia dito que não iria mexer na tabela do Simples Nacional. Tem alguma previsibilidade de mudança da tabela? Qual vai ser o índice de correção? Qual vai ser a aplicabilidade utilizada? Seria isso. Obrigado. Bom dia, Paulo Roberto, RC Consultoria, senhor secretário. É uma pergunta de natureza operacional. É uma dúvida, não é? De questão operacional. Primeira dúvida refere-se à questão que já foi formulada aqui há pouco, do crédito da CBS em relação aos serviços e produtos adquiridos de micro e pequenas empresas, uma vez que elas terão tratamento tributário diferenciado, reduzido, e eles vão gerar crédito cheio para os adquirentes que vão pagar CBS. Vamos imaginar alíquotas de 25%? Você teria uma espécie de crédito presumido? Essa é uma questão para esclarecimento. a outra referência ao tratamento tributário diferenciado que poderá ser concedido para as empresas da agroindústria, do agronegócio, com particularidade dos produtos hortifruti e grangeiros, que hoje, na situação atual, não pagam tributo ICMS, nem PIS, nem COFINS. E, na reforma, parece que há uma previsão de haver um tratamento especial para essas empresas. e aí entra uma dúvida que reflete diretamente para o setor de fornecimento de alimentação, bares, restaurantes, que é a aquisição desses produtos, uma vez que estarão desonerados numa possível reforma tributária com tratamento diferenciado, poderá haver crédito para esses adquirentes, para esse segmento? Eram só essas perguntas. Obrigado. Secretário. Vou pedir ao secretário que vai ser bem objetivo para a gente ir. Tá bom. Bom, vamos lá. Então, em relação à questão do Paulo Henrique, durante a transição, os regimes atuais vão ser mantidos, monofasia, subção tributária. A monofasia do novo modelo é só para combustíveis, é o que está previsto na emenda constitucional. e a subção tributária. A rigor, assim, o dispositivo lá no artigo 150 está mantido, mas a ideia não é usar. Se tiver muito caso, algum caso de algum setor que tenha tido um problema muito grande de fraude na cadeia comercial, eventualmente se usa, mas a ideia é não usar. Em princípio, a ideia é não usar. Mas se for necessário algum caso específico, porque está tendo muita sonegação na cadeia comercial, o dispositivo está previsto. Não está mexido porque ele está no artigo 150 da Constituição. Com relação ao Simples, como é que vai funcionar o Simples? É um ponto importante. O Simples, se ele ficar no sistema normal do Simples, ele vai transferir crédito no montante que ele tiver recolhido. Então, o que ele tiver recolhido de IBS e CBS vai dar crédito para o adquirente. Se ele tem a opção, se ele achar melhor, de entrar no regime normal de débito e crédito da CBS e do IBS e ficar com a tributação do Simples para o lucro, o IRPJ e CSIDL para a contribuição patronal sobre folha. Então, acho que isso aqui é um tema que apareceu em várias das perguntas. Vou cumprimentar o deputado Júlio Lopes aqui. Prazer, Lema. É, prazer. Oi? Não, empresa do Simples, se ficar no regime do Simples, se não quiser optar para o regime, ela não recupera crédito. Já é assim hoje, está certo? Isso não muda nada em relação ao que é hoje. Com relação à questão do Maurício, da Sescom, a questão é a seguinte, como as empresas de prestação de serviços vão transferir os créditos? Na verdade, os clientes que estiverem no regime não cumulativo vão recuperar o crédito. Ela vai pagar e o cliente vão recuperar. A questão de roubo de claras, obviamente, não pensei no assunto, não. A gente já tem bastante coisa para se preocupar. é um tema importante. Toda a questão lá de... Vamos acabar esse desafio que vai ser, vai lhe aprimorar para ser secretário de Segurança no Rio de Janeiro. Eu sei, toda a parte, obviamente, agora, a ideia, com um sistema muito simples, vai se manter toda a parte de controle de... Aquela controle de transporte feito pelas empresas, não sei o quê, toda essa parte, eletronicamente, vai estar sendo tratada dentro da... vai ser mantida dentro da reforma tributária. Eu acho que é um tema que merece. Se puder ajudar via tributação de alguma forma, contem com a gente. Mas é um tema novo para mim. Realmente, não cheguei a pensar. Com relação ao simples, não tem previsão de mudança da tabela. Isso não tem a ver com a emenda constitucional. Isso é um tema de lei complementar. Está certo? Então, não está sendo prevista nenhuma mudança na tabela do simples na reforma tributária. Com relação à questão, então, com o Paulo Roberto, a questão dos créditos de BBS e CBS, dos produtos adquiridos de CNPS, já falei, elas vão estar... O que elas pagarem de imposto vai dar crédito no montante que elas pagaram, ou elas entram no regime normal de débito e crédito, recuperam 100% dos créditos e transferem 100% dos créditos. Tem um ponto aqui que eu não falei, que é importante, a questão de produtos hortifruti. A própria reforma prevê para os pequenos produtores rurais, e ali, no próprio substitutivo, entrou um limite de pequeno bastante alto, de 2 milhões de reais, os produtores desse nível vão poder optar por não serem contribuintes do imposto. Se eles quiserem, eles podem optar por serem contribuintes, mas eles podem optar por não serem contribuintes. Nesta hipótese, se eles estiverem vendendo para algum contribuinte do imposto, que teria direito à recuperação do crédito, esse contribuinte do imposto, caso, por exemplo, de um restaurante, se ele for contribuinte do imposto, se ele tiver direito a recuperar crédito, esse restaurante vai poder recuperar um crédito presumido, equivalente, que vai ser calculado para tentar repor o imposto incidente nos insumos adquiridos pelo pequeno produtor rural que não tenham gerado crédito para ele, porque ele não é contribuinte do imposto. Então, a ideia é, tem pouco, eliminar a acumulatividade nessas situações. Está certo? Então, a ideia é, para o pequeno produtor rural, que acabou saindo não tão pequeno assim, na verdade, acabou sendo um pequeno já quase grande, para esse produtor vai ser mantida essa possibilidade de não ser contribuinte e na venda para alguém que é contribuinte do imposto dar direito a um crédito presumido. Então, no fundo, do ponto de vista de se o grosso da produção de hortifruti é feita por pequenos produtores, em relação à situação atual, não tem muita mudança. Se ele vender direto na feira, aí não vai dar crédito presumido, mas ele também está desonerado, ele não foi tributado nesse processo. só vai ter o imposto que incidiu nos insumos dele, como já existe hoje. Bom, acho que foi extremamente produtivo e quero agradecer muito mais uma vez aqui o Mauro, que foi muito importante para o sucesso dessa audiência. Agradecer a presença de todos, agradecer muito o secretário, torcer para que tudo corra bem aí na próxima semana, porque se realmente for a votação e aprovar, eu acho que já vai ser um avanço enorme. Agradecer ao deputado Júlio Lopes, deputado Reimon, deputado Luiz Paulo e a todos vocês por estarem aqui na Assembleia hoje. Muito obrigado, secretário, e declaro encerrada a nossa audiência. Muito obrigado. Obrigado. Bom te ver. Está animado aí? Bom te ver. Bom te ver. O que o que o que o 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 o. o o o o o o o o